O site Esporte Mais TV. Vem anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Supercasa de Carnes Globo, grande variedade. Supercasa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, pavaria, verduras, frutaria. A melhor casa de carnes da cidade. A nossa família, é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas. Carvão e churrasqueira, e carnes temperadas. Na 208, sumo, salgados e variedades. Supercasa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Cumpadre Gonçalves, na 208, sumo. Supercasa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. He-hei! Um abraço para você ligado aqui no Esporte Mais TV nessa tarde de domingo. Hoje, dia 2 de abril de 2023. A partir de agora, imagens ao vivo do estádio Newton Santos, na capital do Tocantins. Onde, daqui a pouquinho, vai rolar a bola pelo primeiro jogo da decisão do estadual 2023. Lembrando que hoje é só a primeira partida, o jogo de ida. Os primeiros 90 minutos para você curtir com a gente aqui na tela do Esporte Mais TV. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Facebook da rádio Unitins FM e daqui a pouquinho também, através da TV Assembleia. A partir de agora, um show de imagens, o antes, o durante, o depois. Para você curtir aqui na tela do Esporte Mais TV, vamos trazer as campanhas das equipes. Você vai vendo aí, inclusive, essa bela imagem no céu da capital do Tocantins. Já choveu agora há pouco. Nesse momento, o clima é bom. Passamos aqui dos 30 graus na capital do Tocantins. Mas o tempo está daquele jeito. Fica nublado, volta o sol, mas está tudo ok. Gramado impecável. Você vai vendo aí o gramado aqui do estádio Newton Santos, na capital do Tocantins. Hoje, o primeiro jogo, o jogo da ida entre capital e Tocantinópolis. Lembrando que essas duas equipes já se enfrentaram, né? Na primeira fase, o jogo terminou empatado em 0x0. Daqui a pouquinho, a gente vai reviver esse momento. Mas antes aí da gente trazer esses detalhes, trazer, portanto, aí os melhores momentos desse jogo entre a equipe do capital e do Tocantinópolis, deixa eu cumprimentar meu parceiro Edmar Rodrigues, que está com a gente aqui da transmissão. Edmar, seja bem-vindo. Grande jogo. Hoje começa aí o primeiro tempo da decisão do Estadual 2023, Edmar Rodrigues. Muito boa tarde, Orlando Tavares. Boa tarde, amigo do Esporte TV Mais. Um jogão de bola que promete. Daqui a pouquinho, aqui no estádio Newton Santos, o capital, né, que é um time que se reforçou durante a competição e hoje, né, vem aí pra encarar a equipe do Tocantinópolis. Tocantinópolis, todos já sabem, aí a quinta decisão consecutiva, buscando aí o tricampeonato. Esperamos que seja um grande jogo hoje, nessa tarde, aqui no estádio Newton Santos. E a gente vai curtir em todas as emoções daqui a pouquinho. Lembrando que o jogo terá a narração do Gilmar Santos, com as reportagens e comentários do Adhemar Costa. O Edmar Rodrigues estará em uma câmera, na outra estará o Deusimar Bispo, estaremos por aqui na retaguarda, levando pra você as imagens do jogo, a decisão, a partida de ida. São três da tarde, sete minutos, a galera chegando aqui na nossa transmissão, chegando aqui na nossa live. Vamos passar aqui no nosso canal do YouTube, Esporte Mais TV, inclusive, agradecendo a galera, né, a galera participando, a galera mandando mensagens aqui pra gente. Você que ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva aí com a gente. Galera do Esporte Mais TV aqui, um grande abraço pra Camila Batista, tá com a gente, tá dizendo vai capital, abraço aí para o Pablo Aleixo, Pablo Aleixo que é jogador da equipe do Capital Futebol Clube. Com a gente também, Laudivan França, tá dizendo vai soberano do norte, verdão campeão, torcedor da equipe do Tocantinópolis aí, o Laudivan. Com a gente também, Valtair Albert, dizendo Tocantinópolis, já inicia hoje a consagração, dois a zero pro Tocantinópolis. A galera animada, hein, Edmar Rodrigues? É verdade, a galera animada e a torcida do Tocantinópolis está acostumada a ver o time chegar nas finais de competição. E esse ano, uma decisão inédita, o Capital, a equipe que sempre brigou aí com categorias de base, agora brigando aí também na elite do futebol tocantinense. Seu presidente Ricardo, né, armou uma estratégia diferente, trouxe um time básico e agora na final reforçou a equipe para essa decisão. Eu acredito que vai ser um bom jogo e quem vai ganhar é o torcedor e também o telespectador do Esporte Mais TV. Muito bem, a galera pode, inclusive, aproveitar aí a galera que já está em casa, de boa, curtindo aqui a nossa transmissão, Edmar Rodrigues. A gente começou aqui, abriu a nossa transmissão cerca de uma hora antes, lembrando que a bola rola daqui a pouquinho, às quatro da tarde, para a Capital e Tocantinópolis. Hoje tem pré-jogo, pra ninguém pode dar defeito. Hoje tem pré-jogo, a galera pode mandar mensagem pra gente, pode resenhar, pode curtir, pode interagir, fique à vontade. Pode conectar também, né? Pode, claro. Inclusive, Edmar Rodrigues, vamos convidar a galera aí, pra que está assistindo aí em grupo, a galera que está em casa, com os amigos, com a família, tira aquela foto bacana na frente da sua TV, assistindo através do celular, marque a gente aí, olha só, na sua tela aí você vai vendo arroba esporte mais ponto Tocantins, é o nosso Instagram. Aproveite aí você que ainda não segue a gente lá no Instagram, segue a nossa página, dá aquela moral pra gente, estamos por lá, galera, né, Edmar? Pode tirar aquela foto bacana lá, marca o Esporte Mais Tocantins aí, que estamos lá no Instagram, a gente vai repostar, né? Com certeza, né? Só lembrando que no jogo lá de Anjico, quando a equipe do Cachoeirinha que manda os seus jogos em Anjico, a galera lá de Ananás, da cidade de Juizinha, Cachoeirinha, mandava foto da família todinha. É verdade. Pode mandar aqui, que a gente vai estar mencionando aqui durante a transmissão, e esse bate-bola que a gente vai estar fazendo aqui até a hora do jogo. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos ver os melhores momentos do jogo entre Capital e Tocantinópolis, essa partida que aconteceu ainda pela primeira fase do estadual, a partida que foi disputada aqui mesmo no estádio Newton Santos, no dia 12 de março, a partida terminou empatada em 0x0, a gente curte agora aqui na tela do Esporte Mais TV, e também no Facebook da rádio Unitins FM, lembrando que daqui a pouquinho também estaremos ao vivo através da TV Assembleia, aberta, sinal aberto para Palmas, Porto Nacional, Araguaína, Paragurupi, Paraíso, Tocantinópolis, toda a região aí norte do estado. Augustinópolis. Augustinópolis, são vários municípios aí, daqui a pouquinho a gente vai lembrando e vai falando aqui. Muitos municípios estarão curtindo através da TV Assembleia, outros poderão assistir através do canal Esporte Mais TV aqui no YouTube, ou então, se você preferir, pode assistir também através do Facebook da rádio Unitins FM. Mas vamos então aos melhores momentos do jogo, zero para a equipe do Capital, zero para o Tocantinópolis. Gilmar Santos está com o jogo aqui no estádio, Newton Santos, vamos acompanhar. Tocantinópolis na competição, autoriza o árbitro, a bola está rolando, começa aqui o primeiro tempo. Vem batida, vem batida do escanteio, bola fechada para a boca do gol, tira de lá. O Tony Love, voltou no Everson, e aí bateu mal na bola o Everson. Longe do gol, do careca, a bola subiu e acabou indo embora para a linha de fundo. Veja que ele dominou, e aí ajeitou para a perna direita e bateu mal, finalizou mal. Domina a bola o William, vai bater para o gol, bateu rasteiro, ela passa, vai embora à esquerda lá do goleiro, do careca, vai para a linha de fundo. Veja como o William pegou bem na bola, ela foi pingando ainda, se vai no gol, dá trabalho lá para o careca. Fernando Santos, tocou para o Everson, pegou o goleiro, soltou, defesa em dois tempos lá do careca. Elenilson, para a bola, peca em outro, jogou direto para o gol, espalma o goleiro, voltou, aí tira, tira de lá o Tocantinópolis. E ele vai marcar a falta, hein? Falta em cima do Marcos Arthur, zagueiro que fica caído lá. Quinze minutos, enquanto você vai vendo a repetição, como ela foi quente, o goleiro soltou, ele prefere jogar lá para a entrada da área, vem desvio, pintou a chance do gol, bola batida, salva o goleiro! Careca espetacular, bota a bola para fora, para evitar o que seria o primeiro gol do Tocantinópolis no jogo na batida do Chaves. Veja novamente como ele saltou, com as duas mãos, espalmou, botou a bola para fora, ajeitou, a bola está viva, está na área, aí pintou a chance, careca para defender de novo. Pega de novo o goleiro, agora sem rebote, na bola batida lá pelo William, o careca defendeu, veja, de novo aí, combinando aqui para os minutos finais de jogo, primeiro tempo, 0x0, bola para o William, vai bater dali, bateu para fora o William, com desvio, é escanteio, está marcando o árbitro. Eberson ganhou a jogada, veja aqui, esticou a perna lá o William, aí bateu, o goleirão ainda tocou na bola. Saída para a equipe do Capital, autoriza Eduardo Fernandes, bola rolando, aqui começa o segundo tempo, barreira formada, Juninho, para a bola, levantou, subiu o Luiz Fernando para tirar. Bola fora, escanteio. Aqui para o sextante aí de segundo tempo. Levantamento na área, afastou, voltou a chance, bateu mal na bola o Gustavo, jogou longe do gol, longe da meta lá do careca, tirou o Washington, e aí ela sobrou na entrada da área para o Gustavo, com a perna esquerda. Tocantins vai se classificando. Bola na área, vem a cabeçada, ela vai por cima do gol, já havia falta, marcou lá o árbitro. Neste momento, Tocantinópolis e Tocantins de Miracema, primeiro jogo em Miracema, o segundo em Tocantinópolis. Capital e Bela Vista, primeiro jogo aqui no Newton Santos, o segundo em Angico. Já entramos nos acréscimos do Eduardo Fernandes. Levantamento feito, toque de cabeça do Rian, para trás, e é isso, bola para fora, é esse canteio, está marcando lá o árbitro. O bombado chegou de forma estranha, o careca, impressão que eu tive é que ele estava na bola, que chegaria para defender, olha só. E aí o bombado fez isso aí, que você viu, tira a zaga, pita, Eduardo Fernandes, terminou aqui no Newton Santos. Jogo encerrado, partida terminada, zero a zero. Muito bem, esse jogo aí foi válido pela primeira fase do campeonato estadual, válido aí, Edmar Rodrigues, pela sétima rodada, aqui no Newton Santos, zero a zero. Mas agora, a partir de hoje, começa uma nova história, né, Edmar? É verdade, esse jogo aí, zero a zero aqui no Newton Santos, duas equipes ainda se estruturando, a equipe do Tocantinópolis, na época, preocupada ainda com a Copa Verde também, ou a Copa do Brasil, e a equipe do Capital ainda se estruturando também, jogadores que vieram primeiramente para um time básico, né, para a primeira fase, é muito diferente dessa equipe de hoje. Mas foi um bom jogo aqui no estado de Newton Santos e terminou empatado pelo placar de zero a zero. Muito bem, daqui a pouquinho a gente passa de novo aqui nas nossas redes sociais, a galera já marcando a gente, já mandando mensagens aqui, muita gente interagindo através do nosso canal do YouTube Esporte Mais TV, eu reforço aqui que você pode marcar a gente, você vai lá no Instagram, arroba esporte mais ponto Tocantins, tira aquela foto bacana, você que está assistindo na TV, você no celular, em qualquer lugar que você estiver assistindo, no seu computador, com os amigos, com a família, fica à vontade aí, tira aquela foto e marque a gente, daqui a pouquinho a gente, claro, vai repostar aí a sua marcação. Mas é o seguinte, antes, mandar um abraço aqui para o Enzo Eduardo Mesquita, ele que inclusive aqui colaborou com o nosso canal no YouTube Esporte Mais TV, deixou aqui uma graninha aqui para nós, né, Edmar? E se você quiser ser membro, não tenha vergonha. Fica à vontade, é verdade. Faça o Pix. É, fica à vontade aí para interagir. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora a campanha do Capital na primeira fase. Na primeira fase, a equipe do Capital, que somou 10 pontos, terminou aí na terceira posição. Vamos trazer aí com Gilmar Santos agora, como é que foi a campanha da equipe do Capital Futebol Clube, dentro do campeonato tocantinense. Confira aí com a gente. O Capital Futebol Clube chega pela primeira vez à final do Campeonato Estadual de Futebol do Tocantins, da primeira divisão. Com isso, já garantiu o calendário cheio para a temporada do ano que vem, Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D. Para chegar à decisão do tocantinense, o rubro negro da Capital disputou nove jogos, conquistou duas vitórias, foram seis empates e uma derrota. O Capital marcou onze gols, sofreu sete, tem um saldo positivo de quatro gols. O Capital conquistou doze pontos na competição até agora. Jogando em casa no estádio Milton Santos, o Capital empatou duas vezes com Bela Vista pelo placar de 1x1. Foi derrotado pelo Interporto por 2x1, teve o W.O. no Palmas e empatou com o Tocantinópolis, adversário da decisão, pelo placar de 0x0. Foram cinco jogos, com uma vitória, três empates e uma derrota. A equipe do Capital, jogando no Newton Santos, marcou seis gols, sofreu quatro, tem, portanto, um saldo positivo de dois gols na competição. Principais artilheiros do Capital no campeonato, Tony Love tem quatro gols, Elenilson, Juninho, Cariri e Zazá marcaram um gol cada um. Muito bem, está aí os detalhes com Gilmar Santos, a campanha do Capital dentro do campeonato estadual, até aqui, você vai vendo imagens ao vivo, aqui do estádio Newton Santos, na capital do Tocantins, você vai curtindo com a gente, daqui a pouquinho, a partir das quatro da tarde, tem Capital e Tocantinópolis, é o jogo de ida da decisão do Estadual 2023. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora a campanha da equipe do Tocantinópolis, na primeira fase, nas semifinais, para você curtir com a gente, você que está chegando agora aqui no nosso canal, inclusive, aproveite para se inscrever, ativar o sininho aí para receber as notificações, lembrando que estamos ao vivo também, através do Facebook, da rádio Unitins FM. Vamos lá então, campanha do Tocantinópolis, dentro do campeonato estadual 2023. O Tocantinópolis Esporte Clube chega à quinta final consecutiva do campeonato estadual de futebol da primeira divisão, se igualando à equipe do Palmas Futebol e Regatas, o único time até então que tinha esse feito. A equipe do Tocantinópolis tenta o tricampeonato para se igualar ao Palmas e ao Gurupi, as duas equipes que conquistaram três títulos seguidos no futebol do estado do Tocantins. Para chegar a mais uma decisão, a equipe do Tocantinópolis disputou nove jogos, foram seis vitórias e três empates. A equipe verde do norte do estado ainda não sofreu nenhuma derrota na competição. O Tocantinópolis marcou 22 gols, sofreu dois, tem um saldo positivo de 20 gols no campeonato, conquistou 21 pontos até agora. A maior goleada do Tocantinópolis no campeonato foi 6 a 0 diante da equipe do Tocantins, jogando no estádio Ribeirão e Tocantinópolis na terceira rodada da competição. Fora de casa, o Tocantinópolis derrotou o Gurupi por 2 a 0, empatou 0 a 0 com a equipe do União, 0 a 0 com o Capital, goleou o Tocantins por 4 a 0, conquistou oito pontos, jogando fora do estádio Ribeirão. Foram quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. A equipe verde marcou seis gols e não sofreu nenhum jogando fora de Tocantinópolis. Principais artilheiros, Everson Bilal tem cinco gols, Andrezinho marcou quatro, Joel tem três, Tiago Bagagem e William marcaram dois gols cada um, com um gol cada, Marcos Arthur, Chico Bala e Wellington Júnior. Em mais uma decisão do campeonato, o Tocantinópolis também já garante vaga nas competições nacionais na temporada do ano que vem. Copa do Brasil, Série D e também na Copa Verde. Muito bem, está aí portanto, a campanha do Tocantinópolis na primeira fase, na semifinal, você curtiu aí na voz do Gilmar Santos, que daqui a pouquinho, ao lado do Ademar Costa, estará com a gente, narrando, trazendo para você, todas as emoções, dos primeiros noventa minutos, aqui no estádio Newton Santos, Edmar Rodrigues, de Capital e Tocantinópolis. Uma primeira fase, que a equipe do Tocantinópolis sobrou, né Edmar? Sobrou, devido ainda a participação nas duas Copas, na Copa Verde e na Copa do Brasil, o Tocantinópolis às vezes teve que mesclar o time, entrar com o time alternativo, mas é um elenco muito forte, é um elenco que tem bons jogadores, em todas as posições tem mais de um jogador, e foi aí uma equipe bem coesa, durante toda a primeira fase da competição. Agora é outra competição, as duas equipes se reestruturaram, a equipe do Tocantinópolis, com apenas uma competição, agora só o campeonato tocantinense, e o Capital, que quase chegaram dos jogadores, chega aí bem forte para essa final, eu acredito que serão dois bons jogos, tanto esse daqui, quanto o jogo de volta lá na cidade de Tocantinópolis. Muito bem Edmar Rodrigues, no momento que você falava aí, a gente já vê um membro aí da equipe do Tocantinópolis, o pessoal do Verdão do Norte, você vai vendo a nossa imagem se aproximando, mostrando aí, ele está dando uma olhada, dando uma especificada aí no estádio Newton Santos, como é que fala Edmar? É assim mesmo, né? Fazendo uma inspeção aí, né? É, dá uma inspeção. O membro aí da equipe do Tocantinópolis, já no gramado aqui do estádio Newton Santos, que realmente, diga-se de passagem, está um tapete, é, a galera que está acompanhando aí, tem alguns riscos aí, mas é porque o pessoal cortou agora, Edmar, está baixinha a grama aqui, bem bacana o gramado do estádio Newton Santos. É verdade, essa grama, quando ela é feita esse corte, bem próximo do dia, ela fica com a diferença entre a que foi cortada o primeiro, porque eles cortam em duas etapas ou três, mas o gramado está muito bom, para a prática do futebol hoje, não vai ter do que reclamar com os jogadores, tanto de Tocantinópolis, quanto do time do capital. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, inclusive, na sequência, vamos trazer as campanhas das equipes nas semifinais, né? Vamos trazer os gols da equipe do capital contra o Bela Vista, vamos trazer os gols da equipe do Tocantinópolis contra o Tocantins de Miracema, na sequência aqui do Esporte Mais, daqui a pouco a gente traz para você, e logo mais, a partir das quatro da tarde, na ração do Gilmar Santos, reportagens e comentários do Adhemar Costa, você confere o primeiro jogo da decisão do Estadual 2023, entre Capital e Tocantinópolis. Esporte Mais TV, a casa do esporte tocantinense. A CIDADE NO BRASIL Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense, no canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63-984-87-3276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo, com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas. Valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Supercasa de Carnes Globo. Grande variedade. Supercasa de Carnes Globo. Alto padrão de qualidade. Mercado, pavaria. Mercuras, frutaria. A melhor casa de carnes da cidade. A nossa família, é sua família. Com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas. Carvão e churrasqueira. E carnes temperadas. Na 208 Sul. Salgados e variedades. Supercasa de Carnes Globo. Alto padrão de qualidade. Vai lá pessoal. No Compadre Gonçalves. Na 208 Sul. Supercasa de Carnes Globo. Alto padrão de qualidade. Alto padrão de qualidade. Ei, ei! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Muito bem, estamos de volta aqui em estádio Nilton Santos. Você vai vendo as imagens aí, o pessoal do Tocantinópolis, jogadores já batendo bola aqui no gramado. As nossas câmeras já passeando pelo estádio Nilton Santos, mostrando aí o aquecimento dos jogadores da equipe verde, da equipe do Tocantinópolis. Tocantinópolis que chegou por último aqui no estádio Nilton Santos, Edmar Rodrigues, mas entrou primeiro aqui no gramado. Está batendo bola aí. É verdade, o Tocantinópolis que sempre chega cedo na cidade onde vai jogar, sempre que vem jogar aqui na capital nos jogos de sábado, ele chega aqui na quinta-feira, na sexta-feira. Nesse final de semana ele já está aqui na capital desde sexta-feira. E é um time bem organizado, chega cedo para fazer aquele aquecimento bem feito. E eu acredito que o torcedor que virá hoje ao estádio Nilton Santos vai ver um grande jogo. E eu acredito também, Tavares, num grande número de torcedores do Tocantinópolis. Tocantinópolis, muita gente do Tocantinópolis perguntando quanto que era o ingresso, como que fazia, que hora que era o jogo, né? Porque assim, muita gente quer vir ver o verdão, já que aqui na nossa capital tem muita gente que é lá do Bico e que hoje reside aqui na capital. Muito bem. Agora, três da tarde e vinte e oito minutos, vamos voltar às semifinais, né? Vamos reviver as semifinais do campeonato estadual. A equipe do Capital encarou o Bela Vista em duas partidas. Vamos para o primeiro jogo, onde as duas equipes empataram aqui no estádio Nilton Santos pelo placar de um a um. A gente confere agora com a narração do Gilmar Santos. Autoriza o árbitro, rola a bola, começa a semifinal do campeonato tocantinense dois mil e vinte e três. Vamos para a capital e Bela Vista aqui no Nilton Santos, em Palmas, na capital do Tocantins. Faltou comunicação ali, não conseguiram arrematar lá para o gol. Olha o contra-ataque, bola para o Bala, levou o Bala, tentou invadir, vai dar a falta o Tarcísio. Fora da área ele vai dar a falta e vai dar o vermelho. Está expulso o jogador da equipe do Bela Vista. Fora da área a falta, mas está expulso lá o jogador do Bela Vista que fez a falta, é exatamente o vinte e três, o Marquinho. Falta do Marquinho, no Marquinho, veja aí que ele deu uma cochilada, o Marquinho, o Bala pegou, quando levou por trás, chegou o Marquinho, fez a falta. Daí é para bater direto, né? Prepara Cariri. Seis, cinco, agora na barreira, Cariri para a bola, bateu o rasteiro. Gol! Do capital! Cariri batendo falta, bateu o rasteiro, tirou da barreira para fazer o primeiro, na comemoração com a rapaziada do banco. Veja de novo aí a bela batida do Cariri, ele tirou, tirou da barreira, bateu no canto direito lá do Paulo Henrique para fazer o primeiro. Não deu para o goleiro do Bela Vista. Aos vinte minutos de jogo, o primeiro tempo abre o placar, a equipe do capital, Cariri, número 10, para fazer o gol, bota a bola na rede. Põe na frente o capital futebol clube nessa semifinal de campeonato estadual, Cariri, número 10. Veja ele aí no detalhe, Murilo. Murilo faz a abertura, boa distribuição lá pela direita. Vem aí a equipe do Bela Vista, lançamento, bola esticada, vai chegar na área, pênalti! Penalidade máxima, marca lá o árbitro do jogo. Pênalti do Careca. Chegou, empurrou lá o adversário, veja aí na repetição. Como a bola chegou lá para o Diogo, né, camisa 26 do time do Bela Vista. E aí ele foi empurrado. Careca no gol, Douglas para a batida. Para a bola, prepara Douglas. Com a perna canhota, bateu. Gol! É do Bela Vista! Douglas, dias, camisa meia dúzia. De pênalti, bateu forte. Bateu firme, com a perna esquerda, não deu a mínima chance para o goleiro. O Careca saltou para o lado esquerdo, a bola foi quase no centro ali do gol. Na rede, o time do Bela Vista, Douglas, dias, batendo o pênalti. Tudo igual aqui no Nilton Santos. Um para o Capital, um para o Bela Vista. Aos 25 minutos, Bela Vista com 5 minutos para igualar o placar. Vai pedir a bola. Para acabar o jogo aqui no Nilton Santos, um para o Capital. Um para o Bela Vista. Fica tudo igual na primeira partida das semifinais. Jogo de volta, semana que vem, sábado. Muito bem, está aí, portanto, o jogo de ida entre a equipe do Capital e o Bela Vista. Jogo empatado aqui no estádio Nilton Santos por um a um. E o jogo de volta também terminou empatado, também por um a um. A gente vai curtir agora esse jogo que terminou nas cobranças de pênaltis. Foi realizado no estádio Jorge Filho, na cidade de Angico, semana passada. E agora a gente curte aqui na tela do Esporte Mais TV e também no Facebook da Unitins FM. Saída para a equipe do Bela Vista. Vai mexer na bola o Diogo, autoriza o árbitro. Rola a bola, começa aqui o primeiro tempo. Bola para o Arnaldo, está na área. Brigou o Arnaldo, pintou a chance, bola batida para o gol. Gol! Gol! Gol Bela Vista! Diogo! Diogo, camisa 26. O Arnaldo brigou, acreditou na jogada. Vamos ver de novo. Aí ela sobrou, sobrou no Diogo, pé direito, ele soltou a bomba. Canto esquerdo lá do goleiro, canto esquerdo do careca. Para fazer o primeiro, para balançar a rede pela primeira vez. Diogo, número 26, aos 18 minutos. Abre o placar, faz o primeiro gol, bota o time da casa na frente. Dominou, lado direito, vem para o cruzamento, jogou para a área. Desvio de cabeça, a bola está viva, está na área. Vem o toque para o gol. Gol! Do capital! Na bola pelo lado direito, gol muito parecido com o gol da equipe do Bela Vista. Vamos ver de novo, olha aí. Zaza, número 19. Bate na bola, bota na rede. Aos 54 minutos, empata o jogo. Anjico, olha aí a bola que sobrou para ele. Não conseguiu tirar uma, Elson. Bola na rede lá do goleiro, Paulo Henrique. Tudo igual aqui na cidade de Anjico. A pita lá, Elton Martins. Termina o jogo aqui na cidade de Anjico, no estádio. Jorge Filho, um a um. André Cunha, primeira batida, o goleirão careca está lá no centro do gol. Para a bola, André Cunha, tem autorização do árbitro, bateu pé direito. No canto lá do goleiro careca, bola na rede. Um a zero para o Bela Vista na disputa de pênaltis. Bateu bem, bateu o canto direito. Careca acertou o canto, mas não conseguiu defender. Tony Love, vai bater com a perna direita. Paulo Henrique no gol. Tony Love, recebeu autorização do árbitro. Pé direito na bola, bateu, gol do capital. Bola na rede, um a um. Tudo igual na disputa de pênaltis. Tony Love bateu e bateu bem, né? Bateu no alto ali, não deu a mínima chance para o goleiro. Murilo, camisa nove. Vai para a cobrança, é a segunda batida da equipe do Bela Vista para tentar botar o time da casa de novo em vantagem. Um pênalti batido, um pênalti convertido para cada lado. Partiu para a bola, pé direito. Espalma o goleiro. Careca acertou o canto direito. Bombado prepara a cobrança. Não toma muita distância o Bombado. Vai bater de pé esquerdo. Paulo Henrique lá no gol. Bombado para a bola, partiu. Pé canhoto na bola. Gol do capital. Bola na rede. Goleirão foi nela ainda o Paulo Henrique, hein? Mas o Bombado pegou firme, pegou forte. Põe a bola na rede. Faz dois a um para a equipe do capital na frente. O capital na disputa de pênaltis. Prepara lá o Vinícius. Duelo dele com o Careca. Vinícius para a bola. Recebeu autorização. Está pensando em qual canto ele vai bater. Para a bola, Vinícius, pé direito. Pega o Careca. Defendeu o Careca. Defende a segunda. Bateu mal o Vinícius nas mãos do goleiro. Pega mais uma o Careca. Vai se consagrando o goleiro da equipe do capital no jogo. Prepara lá o Jonathan. Pé esquerdo. Ele vai bater. Entrou também no decorrer do jogo o Jonathan. Camisa 17 da equipe do capital. É ele para a bola. Tem autorização lá do árbitro. Vai partir para a bola o Jonathan. Pé canhoto. Na trave. Na trave. A bola do Jonathan. Ele soltou a bomba. A bola bateu na trave. Não entrou. Deu sorte o time do Bela Vista. Os jogadores vão lá para dar apoio para ele. Prepara lá o Paulo Henrique. É a chance do Bela Vista de igualar a disputa. Para a bola. Paulo Henrique. Ainda tocou na bola o Careca. Quase pegou. Ela foi para a rede. Paulo Henrique. Bola na rede. Está igual. 2 a 2. Agora vai lá o camisa 19 que é o Zaza. Fez o gol de empate. Para a bola. Zaza. Para a rede. Canto esquerdo lá do Paulo Henrique. 3 a 2. Para a equipe do Capital na disputa de pênaltis. Agora vai o Douglas. Detalhe o seguinte agora. A conta é a seguinte. O Douglas tem que fazer. E o Capital não pode converter a quinta cobrança. Está 3 a 2. Se perder o Douglas. Se o goleiro pegar. Se ele chutar para fora. O Capital estará na Copa do Brasil. E na final do Campeonato Estadual 2023. Na Copa do Brasil do ano que vem. Douglas para a bola. Tem autorização do árbitro. Partiu. Para fora. Acabou. O Capital está classificado. O Capital vai para a final do Campeonato Estadual. Douglas chutou. Está aí portanto. O jogo entre Bela Vista e Capital na semana passada. No último sábado. Lá na cidade de Angico. Nos pênaltis Edmar Rodrigues. A equipe do Capital chegou à decisão. Um jogo muito bom. Onde a equipe do Bela Vista. Me parece que jogou o primeiro tempo melhor. Mas não acreditava na reação do Capital. O Capital que veio no segundo tempo para sufocar o time da casa. Fez isso. O Fabrício fez muitas alterações na equipe. Jogou com três, quatro atacantes. Terminou a partida com o Zaza, com o Tony Lopes, com o Bala. Todo mundo no ataque ali. Conseguiu sufocar a equipe. No último minuto. Conseguiu fazer o gol de empate. E foi vitorioso nas cobranças de penalidades. Maravilha. Agora a gente vai ver a campanha do Tocantinópolis. Dentro do campeonato tocantinense. Na fase semifinal. Duas partidas. Duas vitórias. Contra a equipe do Tocantins de Miracema. Vamos para o primeiro jogo. No estádio Castanheirão. Na cidade de Miracema. O jogo que estava marcado para o domingo. Foi realizado na segunda-feira. A equipe do Tocantinópolis não tomou conhecimento da equipe de Miracema. E goleou pelo placar de 4 a 0. Gilmar Santos conta a história. O sol de cara para o sol. Aqui a saída é para o time da casa. Para o Tocantins autoriza o árbitro. A bola está rolando aqui no primeiro tempo. Em Miracema no estádio Castanheirão. Vamos para Tocantins e Tocantinópolis. Já a tentativa da primeira descida ali do Tocantinópolis. A bola para o Andrezinho. Andrezinho domina. Bola para o Chico Bala. Vai para o fundo. Para o cruzamento. Jogou para a área. Everson. Gol. Do Tocantinópolis. Everson. Everson na rede. No cruzamento do Chico Bala na jogada com o Andrezinho pela esquerda. O Everson vai para comemorar enquanto você vai vendo aí na repetição. Perfeito cruzamento do Chico Bala na cabeça do Everson. O goleiro Neto ainda soltou. Ela foi para a rede. É o primeiro do jogo com 30 segundos de partida aqui no estádio Castanheirão e Miracema. Everson. Quarto gol dele no campeonato. Empata com o Tony Love na briga pela artilharia. O Tony Love do capital. Joel toca para trás. Thiago Bagagem. E o Tinho faz a distribuição boa. Bola na esquerda. Chega para o Andrezinho. Levou para a esquerda. Puxou para a direita. Puxou de novo. Vai fazer o gol. Bateu no canto. Gol. 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 Do Tocantinópolis. Andrezinho. Número 7. Para fazer o gol. Para botar a bola na rede. Andrezinho. Bota na rede. Veja. Veja novamente. Veja no replay. Como ele puxou o zagueiro. Puxou o raio. Depois puxou também lá o gaúcho. E aí com a perna direita. Finalizou o canto esquerdo. Do lado do goleiro. Neto para fazer o segundo. Para ampliar o marcador. Andrezinho. Agora pela ponta direita. Para o cruzamento. Jogou para a área. Afasta. Tira de lá o raio. Voltou para o Bala. Gol. Do Tocantinópolis. Chico Bala. Bala número meia dúzia. Ele comemora com o Everson. Faz uma graça. Faz a dancinha. No ataque do time verde. 36 minutos. Olha que bomba. Pegou o Chico Bala de fora da área. Golaço do Bala. Bola batando a trave. Foi para o fundo da rede do Neto. Canto direito. Aos 36. Chico Bala. Camisa meia dúzia. Abre 3 a 0 no placar. Veja novamente. Aí é para ver várias vezes. O gol do Chico Bala. Que golaço aqui no estádio. O Castanheirão. Joel vai mexer na bola. Zero cronômetro. Lá o Dagoberto Modesto. Rola a bola. Começa a segunda etapa. Vamos para o segundo tempo. Vamos para a definição do jogo. Desses primeiros 90 minutos. De zero para o Tocantins. Três para o Tocantinópolis. Depois foi derrotado pelo União e pelo Capital. As duas para o 2 a 0. É pênalti. É pênalti. Pênalti do Luiz Henrique no Gustavo. Gustavo invadiu a área lá do direito. Luiz Henrique chegou por trás. Vamos ver de novo. O Everson vai fazer o passe. Olha. Ele abre a bola. Apontou. Falou. Vai ali que eu vou tocar ali. Aí vem. Vem o zagueiro. Foi imprudente lá. O Luiz Henrique cometeu a penalidade. O pessoal do Tocantins nem reclama. Pênalti marcado. 24 minutos. Joel para a cobrança. A chance do quarto gol do Tocantinópolis. A chance de virar goleada. Ele não toma muita distância não, hein? Joel para a cobrança. Para a batida. O árbitro quer todo mundo ali fora da área. Joel para o gol. Para fora. Passa a esquerda do goleiro. Neto. Ele não tomou distância. Veja aí. Bem próximo da bola. Quando o árbitro autorizou, ele tentou surpreender o Neto. Jogou para fora. O jogo está fácil para o Tocantinópolis. Se forçar um pouco mais a barra, pode fazer mais gol. Olha o Tocantinópolis na área. Pintou o gol. Gol. Do Tocantinópolis. William. William na bola. Pé canhoto. Botou na rede. Ele recebe com açúcar do Everson. O Everson falou. Faz o William. Faz o William. E ele fez. Perna esquerda. Tirou do goleiro. Tirou do Neto. Botou na rede. Aos 32 minutos de partida. William. Marca mais um gol. Segundo dele no campeonato. Quarto do Tocantinópolis. Aqui no estádio Castanheirão e Miracema. William. Está aí, portanto. 4 a 0 o placar do jogo. Partida de ida. No estádio Castanheirão e Miracema. Do Tocantins. Assim, o Tocantinópolis encaminhava a sua classificação para a grande decisão. Mas faltava o jogo de volta, né? Jogo de volta que aconteceu no último domingo. A equipe do Tocantinópolis novamente goleou o Tocantins. Você confere com a narração do Gilmar Santos. Confira aí. Vai autorizar o Edivaldo Fonseca. Olha a bola. Começa o primeiro tempo aqui no estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Vamos juntos para Tocantinópolis e Tocantins de Miracema. É o jogo que nós vamos acompanhar aqui pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube. E também pelo Facebook da rádio Unitins FM. Olha a primeira chance. Bola batida. Gol! Do Tocantinópolis. Andrezinho. Andrezinho, número 7. Bota a bola na rede. Faz o gol. É o primeiro do jogo. Da entrada da área. Ele soltou a bomba com o pé direito. Botou na rede. Para fazer o primeiro para abrir o placar aqui no estádio Ribeirão em Tocantinópolis. Toma a bola. Chico Bala. Lançamento feito. Bola para o Everson. Invadiu. Lado direito. Entrou na área. Bateu para o gol. Gol! Everson! Everson, número 11. Aos 6 minutos de jogo no contra-ataque mortal do time do Tocantinópolis. Veja que o Everson leva, invade a área. Bate cruzado. Canto direito lá do goleiro Neto para fazer o gol para aumentar a vantagem. Para fazer 2x0 no placar. Quinto gol do Everson no campeonato para subir a artilharia. Faz o passe lá para o Andrezinho. Puxou para a perna direita. Levou para o meio. Boa bola. Entrada da área. Aí vem o terceiro gol. Bola batida. Gol! Andrezinho! Andrezinho para fazer o segundo dele no jogo. É o terceiro do Tocantinópolis. Na bola trabalhada. Bem trabalhada lá na área. Chegou o Andrezinho. No meio dos zagueiros. Apareceu lá na área. E da entrada da pequena área botou na rede. Para fazer mais um. Para aumentar a vantagem. Pé direito. Chapou lá no canto do goleiro. É o terceiro do verde. É o terceiro do Tocantinópolis. Marcinho. Ficou lá para o Caju. Caju para o Andrezinho. A posição dele é boa. Jogou para a área. Vem o gol. Voltou para o Joel. Gol! Joel! Joel para o Tocantinópolis. Ele faz sinal lá para o torcedor. Teve a chance lá o Marcos Arthur para botar a bola para dentro. E aí ela sobrou no Joel. Era para ser do Joel esse gol aos 46. É o quarto do Tocantinópolis. Joel número 9. 4 para o Tocantinópolis. 0 para o Tocantins de Miracema. De repente vai dar a crescima. O jogo já está resolvido. 4 a 0 para o Tocantinópolis. Olha a bola tocada no meio. Sobrou no Pelezinho. Aí pintou a chance do time do Tocantins. Vai bater o Pelezinho. Gol! Do Tocantins de Miracema. Pelezinho, camisa 14. Bateu na bola com o pé direito. Olha aí de novo. Goleirão estava fora. O Anderson Luiz. O Marcos Arthur ainda tentou salvar. A bola foi no canto esquerdo lá do goleiro do Tocantinópolis. Muito bem. Está aí, portanto, a vitória maiúscula do Tocantinópolis por 4 a 1 na partida de volta. Jogo de ida 4 a 0. Jogo de volta 4 a 1. A soma do placar, né? No placar agregado 8 a 1 para o Tocantinópolis sobre o Tocantins de Miracema. Daqui a pouquinho está chegando a hora. Daqui a pouquinho teremos o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual 2023. Você já vê aí o aquecimento dos jogadores. Os jogadores do Tocantinópolis já se aqueceram. Já estão aqui à esquerda do vídeo, né? Você que está acompanhando a gente. Nesse momento você vai vendo aí o Deus e o Marbispo vai mostrando. Você vai acompanhando o bate-bola, o aquecimento dos jogadores da equipe do Capital Futebol Clube. O Tocantinópolis está à nossa esquerda. À esquerda das cabeleiras de imprensa. A nossa câmera vai viajando aí, vai passeando. Você vai passeando com a gente e vai vendo aí. Olha só. Jogadores da equipe do Tocantinópolis também já fazendo o seu trabalho de aquecimento. 3 da tarde, 48 minutos. Edmar Rodrigues, muito obrigado pela parceria. Estamos fechando aqui a nossa participação. Daqui a pouquinho vem aí Adhemar Costa, Gilmar Santos. Gilmar Santos e Adhemar Costa. Estaremos todos juntos acompanhando o jogo de ida da decisão. Foi um prazer estar com você aqui, viu Edmar? O prazer foi todo meu, né? De comentar esses minutos com você aqui. E alegrar essa galera que tanto precisava desse pré-jogo de hoje. Pra gente já começar o jogo já quente. Só lembrando daqui a pouquinho vem aí o Gilmar Santos e o Adhemar Costa. E você vai curtir esse jogão do Capital contra o Tocantinópolis. É já já. Valeu demais, Edmar Rodrigues. Muito obrigado a todos pela audiência. Lembrando que daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo, Gilmar Santos vem aí comandando a nossa transmissão com Adhemar Costa. Com as imagens do Edmar Rodrigues e do Deusimar Bispo. Estaremos por aqui na retaguarda, nas imagens. E estaremos todos juntos. É o primeiro jogo, é o primeiro tempo da decisão do Estadual 2023. Aqui na tela do Esporte Mais TV no YouTube. Através do Facebook da Unitins FM. E daqui a pouquinho também através da TV Assembleia. E ainda através da Rádio Ritz de Augustinópolis. Vamos ao nosso intervalo. Já já voltaremos já em definitivo do Newton Santos com a narração do Gilmar Santos para esse grande jogo. Pra você curtir com a gente, o Esporte Mais TV, a casa do esporte tocantinense. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas, valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo, grande variedade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Mercado, pavaria, verduras, frutaria, a melhor casa de carnes da cidade. A nossa família é sua família, com um atendimento personalizado. Gelo, refrigerantes, bebidas variadas, carvão e churrasqueira e carnes temperadas. Na 208, sumo, salgados e variedades. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Vai lá, pessoal, no Compadre Gonçalves, na 208, sumo. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Super Casa de Carnes Globo, alto padrão de qualidade. Gradual 2023, chegamos à decisão da competição. A partir de agora, seja bem-vindo à nossa transmissão também na TV Assembleia, em Palmas e em todo o estado do Tocantins. Você acompanhou aí o pré-jogo com o Orlan Tavares, com o Edmar Rodrigues. A partir de agora, então, vamos para a primeira partida decisiva. A bola vai rolar daqui a pouquinho, daqui a pouco menos de 10 minutos. Vamos ter o primeiro jogo, os primeiros 90 minutos de Capital e Tocantinópolis, de Tocantinópolis e Capital, final inédita do Campeonato Estadual de 2023, do Campeonato Tocantinense. Muito obrigado, galera, que está conosco desde o começo, desde as 3 da tarde, no Facebook da Rádio Unitins FM. Pessoal que acompanhou também o nosso pré-jogo através do YouTube, no canal da Equipe Esporte Mais TV. A partir de agora, também, pela TV Assembleia, vamos para o jogo Capital e Tocantinópolis. É daqui a pouquinho, aqui no estádio Milton Santos, em Palmas, na capital do Tocantins, que recebe um público acanhado, né, para essa decisão. Faz muito calor aqui em Palmas nesse momento. Deu até uma chuva, cerca de umas duas horas atrás. Aí você vai vendo o detalhe aí das arquibancadas, né, pouca gente procurando ali um abrigo, procurando uma sombra, muito calor. Sentar nesse concreto quente aí também, essa hora da tarde não é fácil para ninguém, né. Vamos chegando às 4 horas da tarde. A bola vai rolar, então, às 4 horas. Jogo previsto para 4 da tarde. Capital e Tocantinópolis é o primeiro jogo. As duas equipes já passaram pelo gramado, já fizeram o trabalho de aquecimento. Aliás, gramado do estádio Milton Santos, que está bonito, né, está bem arrumadinho. Parabenizar aí o pessoal da administração do estádio Milton Santos, pessoal da Prefeitura, da Fundação de Esportes. Gramado está no jeito. Está no grau para a prática do futebol, para a prática do bom futebol. É capital e Tocantinópolis o duelo que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho. Você viu aí o nosso pré-jogo também. As campanhas, né, das duas equipes, como cada um deles chega para essa final de campeonato. Tocantinópolis, que tem novidades, tem a volta do jogador Thiago Bagagem, que não atuou na última partida, né, estava suspenso. O capital vem com mudanças também para essa partida, o Fabrício Carvalho também mudando o time. E você já vai vendo aí no detalhe a equipe de arbitragem, comandada ali, capitaneada pelo Alisson Sidney Furtado. Hoje o principal nome da arbitragem do futebol é Tocantinense. Vamos escalar os times, vamos escalar as equipes aqui no estádio Nilton Santos. Time do capital, capital futebol clube pela primeira vez na decisão do campeonato estadual de futebol. Tem careca, é o goleiro número um. Dois para Luiz Felipe, é o lateral pela direita. Três, Douglas Nunes. Número quatro, Washington, meia dúzia, o Anderson Bombado. No meio campo, uma novidade, Ibson aparece no lugar do Isaac, que tem a número cinco. Rian, o capitão do time, tem a oito. Dez para Cariri, sete Juninho, onze para Marquinhos Bala. Aparece como titular o Elenilson, nem no banco de reservas está hoje. Tony Love tem a camisa nove, o time escolhido pelo Fabrício Carvalho para começar o jogo, para começar essa primeira partida da decisão do campeonato estadual. Decisão que será em dois jogos, hoje aqui, no próximo domingo, domingo de Páscoa, no estádio Ribeirão. E aí em caso de igualdade, de pontos e de gols também, de saldo de gols, decisão por pênaltis. Para conhecermos o campeão de dois mil e vinte e três. Lembrando que Capital e Tocantinópolis já tem vaga nas competições nacionais na temporada do ano que vem. Copa do Brasil, Copa Verde e também na Série D do Campeonato Brasileiro. O Tocantinópolis, como vem o time do Jairo Nascimento para começar o jogo? Aqui no Newton Santos. Anderson Luiz é o goleiro número doze, dois para Marcinho, lateral pela direita, três Marcos Arthur, quatro Marconde, meia dúzia Chico Bala, o capitão do time. No meio campo, cinco para Chaves, oito Tiago Bagagem está de volta, o Caju vai para o banco de reservas, dez para Iltinho, sete Andrezinho, nove Joel. Número onze, Everson Bilal, essa equipe escolhida pelo Jairo Nascimento para começar a partida aqui no Newton Santos. A equipe de arbitragem, escalada também aí pelo Adriano de Carvalho, que é o técnico, que é o capitão, o capitão aí, é o técnico, é o presidente da Comissão Estadual de Arbitragem. Alisson Sidney Furtado, árbitro principal, Cipriano Souza, o primeiro assistente, Alvani Nunes vai de segunda assistente e o quarto árbitro, o Tarcísio Matos. Tem também ali o Fernando Gomes, que vai de quinto árbitro, a equipe completa hoje, portanto, aqui no estádio Newton Santos para a capital e Tocantinópolis. É o jogo, a bola vai rolar daqui a menos de cinco minutos. Você vai vendo a imagem interessante, o pessoal escondendo ali do sol, exatamente na sombra que faz o poste de energia, você viu aí no detalhe, na imagem. Galera tentando aí achar um abrigo, vamos vendo aí do lado oposto aqui as cabines de imprensa também. Tem ali, parece um componente da Comissão Técnica do Capital, enfim, as pessoas vão se posicionando aqui no Newton Santos. Espaço é o que não falta, né? E quem está posicionado também traz as primeiras informações aqui do Newton Santos para a capital e Tocantinópolis. É o repórter comentarista Ademar Costa. Alô, Ademar, boa tarde. Boa tarde, Dilmar. Boa tarde, ouvintes que estão acompanhando a nossa transmissão pelo canal do YouTube Esporte Mais TV, pelo Facebook da Rádio Unitiz FM e pela rede de emissoras da TV Assembleia Legislativa. Olha, é um jogo que chama muito a atenção, a gente estava acostumado esses dias aí com muita chuva, hoje o dia inteiro com muito sol, muito calor. Aliás, nos jogos das semifinais praticamente nós não tivemos a parada técnica, nem no primeiro, nem no segundo tempo. Eu tenho a impressão que hoje vai ser preciso, porque o calor está bem mais forte desta tarde de hoje aqui no estádio Newton Santos. Time do capital que chega aí pela primeira vez a uma final de competição, de campeonato, chega depois de conseguir a sua classificação fora de casa, jogando contra o Bela Vista, meio desacreditado, mas conseguiu. Devido ser uma equipe jovem, ainda não consegue trazer aquele público esperado para uma grande final de campeonato aqui no estádio Newton Santos. Já a equipe do Tocantinópolis chega a final de campeonato aí, depois de disputar, perder sete finais de campeonato e conseguir conquistar cinco, vem aí para tentar conquistar seu sexto título dentro do estado do Tocantins, para quem sabe avançar ainda mais a equipe do Tocantinópolis. Mas, e uma novidade no capital, o Ibsen, que entrou no segundo tempo lá em Angico, aparece hoje como titular, e a equipe do Tocantinópolis aparece hoje com o Thiago Bagagem, que não participou da última partida, porque estava cumprindo suspensão automática, volta ao time e o Caju vai para o banco de reservas. São as primeiras informações. Mas, antes porém, Gilmar, eu gostaria muito de agradecer essa grande parceria que fizemos aí com a TV Assembleia, o nosso abraço, curtindo a nossa transmissão, o presidente da Assembleia, o Amélio Cáries, o seu diretor-geral, o Iris Fran, a Vanja e o Rojos, que são da comunicação, o Silvio e todos aí da Rádio Ritz, lá em Augustinópolis, hoje com a TV Assembleia também, Tocantinópolis, Augustinópolis, alcançando praticamente quase todo o estado. Entrando já a equipe do Tocantinópolis para essa primeira final de campeonato, Gilmar Santos. Tocantinópolis em campo, aqui no estádio Newton Santos, recebendo aí os aplausos do torcedor de Tocantinópolis que veio para acompanhar o time, muitos tocantinopolinos que moram aqui na capital Palmas, outros que vieram de Tocantinópolis, aliás, o Tocantinópolis tem dois ônibus, um para conduzir a delegação para os jogos, para o transporte da delegação do time do Tocantinópolis, e o outro que tem sido utilizado aí pela torcida do Tocantinópolis, foi assim em Miracema, está acontecendo também aqui em Palmas. Aí os jogadores do capital também no gramado, recebendo também o apoio do torcedor, aliás, o torcedor de Palmas, que já estava aí dois anos sem ver uma final de campeonato, volta agora com uma final de competição, com uma final de campeonato estadual. De futebol, o capital chegando pela primeira vez a uma final de competição, vai o ano que vem disputar as competições nacionais, Copa Verde, Copa do Brasil, Série D do Campeonato Brasileiro também. Ano que vem, portanto, o capital junto com o Tocantinópolis, os dois representantes do estado nas competições nacionais e também na Copa Verde, que é uma competição regional. A vontade, Ademar. Bom, as equipes aqui para as objetivas, né, vejamos então aqui do lado do Tocantinópolis, o bagagem está voltando ao time. Vamos ver por aqui, as equipes chegando, portanto. Aí o Niltinho, passando o Niltinho aqui pela TV Assembleia, pelo canal do Esporte Mais TV, Facebook. E aí, como é que você está encarando essa primeira partida da BCC? A espetáquia é grande, né, sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente está aqui para dar o nosso melhor, quem sabe sair com os três pontos aí que é importante. Bom, já também já está acostumado com esse gramado aqui, não faz diferença, né? Verdade, o gramado bom é assim, né? Campo bom, jogos bons, então a gente está apto a fazer um grande jogo aí. Ok, está aí então o Niltinho conversando com os amigos aqui da TV Assembleia, e também com os amigos do Facebook. Então, vejamos por aqui, os dois capitães vão para ali. Aqui está o Bombado, conversar com o Bombado. E aí, Bombado, preparado mais do que preparado para essa grande final? É preparadíssimo, né? A gente sabe da importância, não pela classificação, né, que a gente já tinha conseguido, mas o título também conta muito. E eu acho que para coroar o campeonato, nada melhor do que o título, né? O primeiro objetivo foi alcançado e a seriedade continua, né? Fiquei em busca do título, né? O capital começou a crescer dentro da competição, né? Começou com um time mais modesto, foi subindo, contratando aos poucos, e aí conseguiu chegar à final agora, tudo ou nada, né? Não, é aquele negócio, né? Todo time vai reforçando a equipe no decorrer do campeonato. A gente começa com um projeto, a diretoria acreditou, achou que dava para melhorar. E graças a Deus, as peças que chegou, contribuiu, a gente conseguiu o objetivo do clube. E agora eu acho que os jogadores estão mais focados ainda, né? Porque o título coroa uma conquista pessoal, né? E eu acho que o grupo está empenhado, está dedicado. E pode ter certeza que hoje vai ser um grande jogo. A gente sabe do potencial do Tocantinópolis. Encara como essa equipe? Não, é aquele negócio, né? Igual eu já falei em outras entrevistas, eu creio que todo jogo tem sua importância. Não desmerece nas outras equipes, né? Mas se os caras chegam na final é porque tem meta, então é porque tem qualidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar da melhor maneira, jogar o que foi treinado no decorrer da semana. A gente sabe da grandiosidade da equipe deles. Mas também temos jogadores de qualidade do nosso lado, nosso time também é qualificado. E pode ter certeza que vai ser um grande jogo quem tem a ganhar o público. Valeu, vai. Tá aí, grande bombado. Ó, final de papo aqui por baixo. A partida vai ser realmente iniciada com a equipe do Tocantinópolis ficando à esquerda da cabine do esporte mais. E à direita ficando, portanto, o time do capital. Os preparativos estão sendo feitos aqui. Arbitragem conversando com a comissão técnica, né? Com os dois treinadores, pra ver o que realmente pode acontecer. Uma palavrinha ainda aqui do Jário. E aí, Jário, o que esperar dessa partida? Expectativa boa, né? Fazer um grande jogo, fazer um grande resultado, levar pra casa uma vantagem. É isso que desejamos e vamos correr atrás. Um gramado excelente pra jogar, né? Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. E aí, então, Jário, falando aqui com os amigos da TV Assembleia e também da equipe Esporte Mais TV. Mais uma palavrinha aqui do Fabrício, nesse final, antes de começar... Fabrício, uma palavrinha aqui. Esperar o que nessa partida aí? Bom, boa tarde. Jogo bom de se jogar, né? Difícil. Primeiro objetivo alcançado, né? Que é essa classificação. Agora vamos vencer esses dois jogos. Fazer um jogo equilibrado aí, com fé em Deus, sequenciado positivo. No gramado não pode dar desculpa, não, né? É, tá bom, né? O sol tá bacana, a chuva já foi, enfim. Mas vai precisar de parar o jogo? É, o árbitro já falou que vai parar, né? É importante. Nos últimos jogos não precisou, né? É, muita chuva, né? Mas agora, enfim, afinal, acho que é importante também. Mas fazer um bom jogo, com fé em Deus, sai com essa apostilla. O Ives entrou bem lá no segundo tempo, ganhou a condição de titular. É, o Isaac também sentiu um desconforto, não tem a condição de fazer os 90 minutos. Então a gente optou que ele ficasse com opção. Boa sorte. Obrigado. Tá aí o Fabrício Carvalho falando para os amigos. Da TV Assembleia, canal YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins. É você, Gilmar Santos. Vamos para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual 2023, Capital e Tocantinópolis. De uniforme rubro-negro, a equipe do Capital, de verde e branco, Tocantinópolis. Saída para a equipe do Capital, autoriza o árbitro. Rola a bola, começa o primeiro tempo. Está rolando a bola aqui no Newton Santos, Capital e Tocantinópolis. Vamos juntos pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube e também pelo Facebook da rádio Unitins FM. Campeonato Estadual, primeira partida da final, Capital e Tocantinópolis. É aí já a primeira falta do jogo. A falta cometida pelo Marcinho em cima do Juninho. Rapaziada do diminutivo ali, né? Você vai vendo aí na repetição. Bem pertinho lá do Fabrício. Aliás, Fabrício Carvalho, Jairo Nascimento, equipe de arbitragem. O quarto árbitro, Tarcísio Matos. O Alisson, o Fernando Gomes, o quinto árbitro. Rapaziada participou de uma resenha ali antes do jogo. Antes da bola rolar, né? O Alisson deve ter passado para eles. Ó, quero assim, você obedece lá, faz sua parte que eu faço a minha de cá e vambora. Vamos todo mundo. Cada um cumprir sua parte, né? E o Tinho. Joel. E o Tinho de novo. A tentativa era com o Chico Bala. A bola não chegou nele. Chega lá do lado direito. Marquinho Bala. Aí vamos ter o duelo. Chico Bala, Marquinho Bala. Aí o Marquinho Bala na tentativa do cruzamento. Marconde chega. Amorteceu, depois deu um bico na bola, jogou para a linha lateral. Posso de bola para o time do Capital fazer a batida. Primeiro minuto de jogo, 0 a 0 aqui no Nilton Santos. Bola na direita. Vai chegando lá o time do Capital tocando a bola. Tocantinópolis bem fechadinho ali. Ela fica no Cariri. Aí faz o passo na direita. Luiz Felipe para o cruzamento. Levantou para a área. Marcinho tirou. Voltou o rebote. Bola tocada aqui do lado esquerdo. A tentativa do tiro para o gol do Juninho. Ficou no marcador. Everson apanha aqui o rebote. Aí tranquiliza. Joga a bola para o Marcinho. Marcinho que não participou da primeira fase do campeonato. Daqueles primeiros jogos do Tocantinópolis no campeonato. Mas que aparece aí como titular. O Té aparecido nos últimos jogos. O da Silva que não participou dos últimos jogos aí das duas últimas partidas. Está de volta. Está no banco de reservas. Da Silva foi titular em quase toda a competição. Estava lesionado. Está recuperado e está de volta. Olha quem busca a bola aí. Andrezinho. E o Tinho. Outra vez para o Andrezinho. Levou para o Everson. Vai bater para o gol na trave. Voltou o Chico. Bala para fora a bola. Para fora a bola. Perde a chance o Tocantinópolis. Numa jogada característica do time verde. Andrezinho. Olha só. Passou a bola para o Everson Bilal. Ele bateu cruzado. Tive a impressão que o Careca ainda de ponta da luva. Tocou na bola. Ela bateu na trave direita. E aí no rebote. O Chico Bala jogou a bola para fora. Perde a primeira chance. O time verde de abrir o placar aqui no estádio Newton Santos. É, já chegou para... Chegou chegando ali, como diz o Orlando Tavares, né? O time do Tocantinópolis. Aí sai jogando lá o Rian. É o cara da primeira bola ali. Dessa saída de bola do time do Capital. Chico Bala corta. Andrezinho. Duelo dele com o Luiz Felipe. Andrezinho tenta. Disputa a bola. Falta no Andrezinho. Está marcando lá o Alisson Furtado. Bem próximo ali da jogada. O Alisson marcou. Olha aí como ele está próximo do lance. Na visão dele não tem ninguém na frente ali para atrapalhar. E aí com convicção, o Alisson marcou a falta. Já batida. Então trabalha o time do Tocantinópolis. Marcinho. Iltinho na direita. Falta nele. Falta do Bombado no Iltinho. O Marcinho vai lá. Ajuda lá o Iltinho a se levantar. Enquanto nós vamos revendo aí a jogada, o Bombado chegou com toda a força física que ele tem para cima do Iltinho. Três minutos e quarenta. Zero a zero. Pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube, no Facebook da Rádio Unitins FM. É o futebol, é o campeonato estadual, primeira partida da final. Vai bater aqui o Thiago Bagagem. Cara das bolas paradas. Ele, o Chico Bala, o Marcinho também tem essa característica. O Jairo tem aí. Essas opções. Tem o Iltinho que também é bom na bola parada. Aqui quem vai bater é o Thiago Bagagem. Só um na barreira. Bagagem para a bola. Para o levantamento, bateu direto e espalma lá o goleiro. Espalmou o Careca, botou a bola para fora. É a bola do Bagagem. Ele meteu um efeito nela. Veja que ela pingou ali, quicou. Quase complicou a vida lá do Careca, hein? Foi de rosca. É, meteu uma rosca na bola. Espalmou o Careca, jogou para fora. Cedeu o escanteio. Que o próprio Bagagem vai bater. Tocantinópolis manda sete lá para a área. Povoa a área do capital. Levantamento. Vem o toque de cabeça, ela vai para fora. Vai para a linha de fundo. No toque do zagueiro Marconde, que chegou por lá e acabou tocando na bola para fora. Cedendo lá o tiro de meta. Favorecendo o time do capital que sai jogando. Esse é o Rian. Rian meteu ali uma tinta no cabelo. Botou uma cor diferente no telhado. Lá o Rian, o capitão do time do capital. Aí levantamento feito. Vai chegar lá o Marconde. Chico Bala. Chega também na bola. Marquinho Bala. Aí é duelo de bala com bala. Chega no Tony Love. Toca no meio. Tentativa lá do Juninho. Marcos André toca na bola. Deixa aqui para o Marcinho. Marcos Arthur, né? O zagueiro. Não Marcos André. Marcos Arthur. Toca da bola lá para o Bagagem. Aí ele domina a jogada. Fica com a bola. Toca para o Marconde. Tocantinópolis vai tocando a bola. Passamos de cinco minutos. Zero a zero. É o primeiro jogo da final. Com as imagens do Deusimar Bispo, do Edmar Rodrigues. Reportagens e comentários do Adhemar Costa. Na direção de imagens do Orlanta Vares. Orlanta Vares e Edmar Rodrigues que fizeram aqui um brilhante pré-jogo, né? E agora estão em uma outra função. Olha o lançamento feito. Bola na direita. Vai chegar o Marconde. Deu uma escorregada lá o Marconde. Quase ficou com a bola o Marquinho Bala. Sai jogando lá então o Tocantinópolis. Bola para o Chico Bala. Ela vem na direita. Tocada aqui do Marcinho para o Iltinho. Tem o bagagem pelo meio. Iltinho prende. Então toca para o Everson. Domina o artilheiro do Tocantinópolis. E também do campeonato com cinco gols. Tentativa com o Iltinho. Rian chega para cortar. Deixa no bombado. Tony Love. A bola passou pelo Cariri. Sobrou no Tony Love. Bom toque para o Cariri. Ganhou do Marcos Arthur. Invadiu o lado esquerdo. É boa chance. Quando ele tentou o cruzamento. Bem o Marconde para tirar. Voltou para o Cariri. Explodiu lá no Marcos Arthur. Vai para a linha de fundo. Olha só como ele teve a chance para o cruzamento. Faltou caprichar um pouquinho. Porque o Bala entrava lá pelo lado direito na área. Para tentar botar a bola para dentro. O Marconde tirou. Cedeu o escanteio. Já batido. Cariri para o cruzamento. Levantou. Afastou parcialmente lá o zagueiro. A bola vai voltar lá para o time. Do Capital. Prefere ficar com o arremesso lateral. Lá o Washington. Zagueiro da camisa 4. Lá pela direita. Vai ter o lateral. Arremesso lateral para a equipe rubro-negra da Capital. Pela primeira vez na final do campeonato estadual. Ano passado o Capital caiu na semifinal para o Interport. Este ano eliminou a equipe do Bela Vista. Está aí na decisão. Chega tirando lá o zagueiro. Bola fica no Everson. E o Tinho. Joel vai se movimentando lá entre os zagueiros. Bola para o Iltinho. Everson. Vai botar na frente. A bola passou pelo bombado. Everson leva. Voltou para ele. Para o cruzamento. Jogou para a área. Falta. Falta do Andrezinho. Falta de ataque. Está marcando lá o árbitro. Está caído lá o zagueiro da equipe do Capital. O lateral direito. Aliás, está caído lá o Luiz Felipe. No choque lá com o Andrezinho. O Andrezinho levanta o braço lá. Pede desculpas. Vamos ver de novo aí o cruzamento. Olha só. Tomou à frente o Luiz Felipe. O Andrezinho chegou. Empurrou. E o Alisson muito bem posicionado. Marca a falta. Favorecendo o time do Capital. Oito minutos. Ademar Costa. Primeiro tempo. Zero a zero. É. Começou o Capital na saída da bola. Deu o ar da graça lá perto da área do Tocantinópolis. Mas depois disso o Tocantinópolis já tomou as rédeas da partida. E já trouxe perigo aqui para a defesa do Capital. Joga um pouquinho melhor o Tocantinópolis. É um time bem mais entrosado. Lançamento lá para o Marquinho Bala. Ele para o cruzamento. Jogo para a área. E vem o toque de cabeça. A bola vai para o cima da meta. Chegou. Chegou o Ipsom. A bola que desviou no zagueiro. Vamos ver de novo. Olha só. Desviou no Bala. No Chico Bala. E aí. Não conseguiu dar o direcionamento ali na bola. O Ipsom para tocar a bola para o gol lá do Anderson Luiz. Ela subiu um pouco. Foi embora. Foi para a linha de fundo. É. E o Capital está tentando os seus ataques justamente pela direita. Uma informação aqui que vem do Arrenos, Gilmar. Olha. Que beleza. São mais de 90 municípios acompanhando aqui do Tocantins a nossa transmissão através da TV Assembleia e da Rádio Ritz lá de Augustinópolis. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado a toda a galera que está conosco. Você que está com a gente no YouTube, no Esporte Mais TV. Galera que está conosco também no Facebook da Rádio Unitins FM. E você que está conosco na TV Assembleia nessa tarde de domingo, dia 2 de abril, 2023. É o primeiro jogo da decisão. Próximo domingo, jogo de volta no estádio João Ribeiro, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Subiu lá, tirou Douglas de cabeça. Do Washington. Cruzamento feito. Bola muito forte lá para o Marquinho Bala. Correu para evitar a saída. Conseguiu evitar. Fica com ela. Tenta o cruzamento. Bateu lá no Marconde. Vai voltar lá para o Chico Bala. Deu uma atrapalhada lá o Chico Bala. Conseguiu tirar. Ela vai ficando para o Chaves. Andrezinho. Andrezinho domina. Falta nele. Falta do Luiz Felipe no Andrezinho. É um bom duelo esse entre Luiz Felipe e Andrezinho. Agora foi a vez do Luiz Felipe cometer a falta lá no ataque com a perna direita. Ele acertou lá o tornozelo esquerdo do Andrezinho. Ficou caído lá. Vai bater a falta o time do Tocantinópolis. A bola chegando lá no Chaves. Marcos Arthur. Aí o zagueiro domina. Toca mais atrás. Devolve lá para o Chaves. Aí a bola tocada pelo meio. Ela vai passando lá pelo Thiago Bagagem. Lançamento cumprido. Bola esticada. Tentativa era com o Marcinho. Bombado tira de cabeça. Voltou no Everson. Briga por ela Everson. E o Tinho também briga. Falta nele. Mais uma falta marcada. E o Tinho está caído lá. Quem chegou cometendo a falta lá foi exatamente o Juninho. Olha só como ele chegou empurrando. E o Tinho desabou. O Fabrício. Você viu esse que está de costas aí. Com camisa cinza. Uniforme cinza. Ainda deu uma olhada para o Alisson. Mas como o Alisson acompanha tudo muito pertinho ali. Não tem nem. Não cabe nem margem para a reclamação. Vai bater o Thiago Bagagem. Para o levantamento. Vai jogar lá para a área. Passamos de 11 minutos e meio. Zero a zero. Vai bater o Thiago Bagagem. Só um na barreira. Só um bombado por ali. Tocantinópolis manda 4 ou 5 lá. Para a área. Para a entrada da área. Eles ficam quase na risca da área. Levantamento. Careca tira de lá o goleiro. Ninguém desviou essa bola. O Careca acabou espalmando para tirar de lá. Ela fica então para o time do Capital para sair. Jogando falta. Está marcando o árbitro. O jogo está parado. Vamos ver de novo a falta aí. Batida pelo Bagagem. Olha só. Como o zagueiro não alcançou. Era o Marcos Arthur que estava na bola. E o Careca espalmou de forma estranha. Mas tirou. Conseguiu salvar a equipe do Capital de tomar o primeiro gol. Caminhando para 13 minutos. Muito obrigado a toda a galera que está com a gente pela TV Assembleia. Pela Rádio Hits de Augustinópolis. E em todo o estado do Tocantins. Pelo Esporte Mais TV no YouTube. E no Facebook da Rádio Litins FM. Bola na direita. Luiz Felipe. Aí vai tocando lá. É o Douglas que está por lá. Luiz Felipe está um pouco mais adiantado. Ela fica para o Careca. Domina lá o goleirão. Está jogando com o Washington. O Washington hoje jogando do lado esquerdo ali da defesa. Com a entrada do Douglas e a saída do Kennerson. Normalmente o Kennerson é que faz a quarta zaga. Que marca pelo lado esquerdo ali da zaga da equipe do Capital. Então o Fabrício hoje optou por fazer essa mudança. Aí a tentativa do lançamento. Marcinho tira. Voltou. Ibsen dominou. Para a direita. Para a esquerda. Bateu para o gol. No canto. Espalma o goleiro. Anderson Luiz. Bota a bola para fora. Veja como ele teve tranquilidade. Bateu. Bateu com categoria. Quase complica a vida lá do goleirão. Anderson Luiz. Espalmou. Botou para fora. Cedeu o escanteio. Boa chance. E perde o Capital de fazer o primeiro. De abrir o placar aqui no estádio Nilton Santos. Vai lá o Cariri para fazer a batida do escanteio. Demora um pouquinho lá o Cariri. Lentamente ele vai chegando para dar aquela respirada também. O jogo é intenso. Faz muito calor também aqui. Em Palmas no estádio Nilton Santos. Vai bater o Cariri. Ele para o levantamento. Seis do Capital lá na área. Os grandalhões estão lá. Os dois zagueiros. Douglas e Washington. Tony Love também está por lá. Tira a zaga. Volta a bola. Volta lá para o Marquinho Bala. De novo para o Cariri. Ele ameaçou outra vez o cruzamento. Perna canhota. Jogou lá para a área. Vem o toque de cabeça nas mãos lá do goleiro. Washington. Tocou de cabeça. Anderson Luiz. Defendeu. Ficou com ela. Não deu o rebote. Sai jogando aqui com o Iutinho. É a primeira etapa. O primeiro tempo de jogo. Zero a zero. Toma o Capital. Juninho. Passa a bola ali pelo... Olha onde está o Luiz Felipe. No meio para o Cariri. Esse é o Marquinho Bala. Chico Bala marca a distância. Aí ele toca para trás. De novo para o Cariri. Eipson. Tony Love. Faz a abertura. Toca na direita. Luiz Felipe. Prendeu. Dominou. Tocou. Jogou mais atrás lá para o Cariri. Aí ele fica com a bola. Faz o passe. Tocou aqui na canhota. É boa. Bola para o Bombado. Levou pelo lado esquerdo. Para o cruzamento. Levantou a bola para a boca do gol. Pênalti. Pênalti para o time do Capital. Está marcando o árbitro. Marca. Alisson Furtado. A penalidade. O jogador da equipe do Capital fica caído lá na área. O Marconde abre os braços. Dizendo que não entendeu. Que não foi com ele. O Tony Love está caído lá. Olha de novo. E aí o Alisson. Com a mão esquerda apontou a marca da cá. Apontou a marca do pênalti. Olha só. O Marconde chegou por trás lá no Tony Love. É a chance do Capital de abrir o placar aqui no Milton Santos. E aí Ademar Costa? Olha não tem nem como discutir pela posição do árbitro do jogo. Ele estava muito pertinho do lance. Pertinho mesmo. Então ali só se fosse cego para não ver. Agora vai depender aí da interpretação. Mas que realmente ele estava perto do lance. E aí ele tem certeza daquilo que ele marcou. A penalidade a favor da equipe do Capital. Que vai empatando em 0 a 0. Quanto ao Continuópolis. Chico Bala conversa lá com o árbitro. O Marconde continua reclamando. Dizendo que não fez nada. Que não empurrou. Que não aconteceu nada. O Rian foi lá. Pegou a bola para bater. Mas o Tony Love está na disputa aí pela artilharia. Ele tem 4 gols. O Everson Bilal tem 5. A chance para o Tony Love igualar. O jogador do Tocantinópolis aí na briga pela artilharia. Anderson Luiz vai lá. Tenta dar uma pressão lá no Tony Love. Jogador experiente Tony Love. O Alisson vai lá. Conversa lá no ouvido do Anderson Luiz. E aí a penalidade será cobrada. Alisson furtado que é todo mundo lá fora da área. Vai bater o Tony Love. Só ele. Só o cobrador pode ficar ali dentro da área. Tony Love para a bola. A chance do primeiro gol. Já tem autorização do árbitro. Demora um pouquinho. Tony Love para a cobrança. Pé direito. Bateu. Goool do capital. Tony Love batendo o pênalti. Canto esquerdo do goleiro Anderson Luiz. Vamos ver de novo. Olha aí para o torcedor do capital. Para quem está torcendo pelo bom futebol. Tony Love pé direito. A bola meia altura. Canto esquerdo lá do Anderson Luiz. Aos 17 minutos. Para abrir o placar aqui no Newton Santos. Primeiro gol da final. Tony Love. Quinto gol dele no campeonato. Empata na artilharia com o Everson Bilal. Agora cada um tem cinco. Tony Love põe o capital na frente. Um para o capital. Zero para o Tocantinópolis. Pênalti bem batido. Não dá a mínima chance para o goleiro. Não é não, Ademar Costa? Bem batido com força. O goleirão Anderson Luiz arriscou mais pela direita. O Tony Love bateu mais a sua esquerda. E aí está o capital na frente. Tony Love. Um para o capital. Zero para o Tocantinópolis. Um a zero para o capital. Gol do Tony Love. Botou na rede na batida do pênalti. E aí o árbitro vai chamar o Anderson Bombado. E vai mostrar o primeiro amarelo do jogo. Amarelo para o Anderson Bombado. Primeiro da partida aqui no Nilton Santos. Amarelou para o Camisa Meia Dúzia. Da equipe do capital. Pela falta cometida. Um a zero capital. Gol do Tony Love. E de um lado o torcedor do capital vibrando com o gol do outro. Torcedor do Tocantinópolis na bronca. Com o árbitro Alisson Furtado pela penalidade marcada. Tem falta lá o Tocantinópolis. Vai bater o Thiago Bagagem. Vai jogar lá para a área. Fica muito próximo da bola ali o Juninho. Tem autorização o Thiago Bagagem. Um a zero para o capital. É o placar do jogo. Bagagem para a bola. Para o levantamento. Jogou para a área. Subiu o goleiro. Subiu o Careca para ficar com ela. Para defender. Para a equipe do capital. Para evitar problemas lá na área. O Careca dominou. E aí sai jogando com o Cariri. É o primeiro tempo de jogo aqui no Newton Santos. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Anderson Bombado. Camisa meia dúzia da equipe do capital. Bola na direita. Marquinho bala para trás. Não tem ninguém do capital por ali. Vai chegar o Marcinho. Ganha do Tony Love. Bota na frente o Marcinho. Falta. Vai marcar o árbitro. E vai. E tem mais um amarelo. Amarelo agora para o Juninho. Pela falta cometida no Marcinho. É mais um amarelo. Então em pouco mais de um minuto. Em dois minutos. Agora o Juninho toma o amarelo. O lado esquerdo aqui da equipe do capital. Já todo amarelado. Com o Bombado. E agora o Juninho. Mais um amarelo. Portanto no jogo. Para o cabeça sete Juninho. Da equipe do capital. Futebol Clube. Tocantinópolis vai ter a falta para bater. Lembrando que este foi o terceiro gol. Tomado pelo Tocantinópolis. Sofrido pelo Tocantinópolis. No campeonato estadual. Os outros dois foram no Ribeirão. Tomou um do Bela Vista. Tomou um do Tocantins de Miracema. Na última rodada. No segundo jogo da semifinal. E hoje tomou o terceiro gol. Foi o primeiro gol que o Tocantinópolis tomou. Fora de casa. No campeonato deste ano. Vai bater lá o Thiago Bagagem. Prepara lá a batida da falta. Ele aí no detalhe. O Chico Bala também está próximo por ali. O Bala bate com a perna esquerda. Que é o do Bagagem com a direita. Então prepara lá o Tocantinópolis. O levantamento para a área. É o Chico Bala. Toque de cabeça. A bola vai para fora. Vai para a linha de fundo. Posse de bola para a equipe do Capital. Fazer a cobrança. Olha só como subiu lá. O Andrezinho que tocou ali de cabeça. A bola acabou subindo. Indo embora. Indo para a linha de fundo. Posse de bola lá para o Careca fazer a batida. E aí. Sem pressa nenhum. O Careca vai fazer. A cobrança lá do tiro de meta. Confirmação do cartão então para o Juninho. Cabeça sete da equipe do Capital. Dois amarelados aí do time. Rubro Negro da Capital. Bombado. E agora o Juninho. Andrezinho. Leva o primeiro. Boa bola para o Joel. Joel dominou. Carregou lá pelo lado esquerdo. Tem ninguém na área pelo cruzar. Era ele, né? Devia estar na área lá para receber o passe. Aí está jogando mal o time do Capital. Bola para o Thiago Bagagem. Erra o passe. Rian. Toma dele. Domina lá o Rian. Apontou para um lado. Dominou. Tocou no meio. Boa bola lá para o Tony Love. Ele sofreu o pênalti. Ele converteu. 1 a 0. O Capital vai ganhando. Passamos de 21 minutos. É o primeiro tempo de partida. Bola vem na esquerda. Toque feito aqui para o Bombado. Devolução para o Cariri. Juninho. No meio de dois o Juninho leva. Faz a abertura para o Bombado. Lado esquerdo. Prepara ali o cruzamento Bombado. Tenta deixar o Marcinho para trás. Busca a jogada lá na área. Chega cortando. Tirando de lá. A equipe do Tocantinópolis. Cortou lá o Marconde. Aí o Chico Bala. Toca lá na frente. Aí a disputa de bola está valendo. Andrezinho. Leva o Andrezinho. Tenta botar na frente. Y. A marcação dele é falta. Mais uma falta. Está marcando o árbitro. Fica caído lá o Andrezinho. 22 minutos. Ademar Costa. 1 a 0 para a equipe do Capital. Placar aqui o Tony Love. Fez de pênalti. Olha o detalhe é o seguinte. Com a classificação em cima do Bela Vista. A equipe do Capital cresceu muito. Moralmente. Em termos de tudo. Se concentrou um pouco mais. E agora. Veio para campo. Sem poder contar 100% com o jogador Isaac. Mas em compensação. Entrou em seu lugar o Y. Que vem correspondendo. Inclusive chutando até para gol. E a equipe do Capital está explorada. Jogadas pela direita. Em cima do Bala. Chico Marquinhos Balas. Em cima do Chico Bala. Por isso está vendendo por mais ela. Aí o Thiago Bagagem na batida da falta. Ela passa por todo mundo. Vai embora. Vai para a linha de fundo. Aposta de bola para o goleiro. Careca fazer a batida. Para fazer lá o cobrança do tiro de meta. 1x0 o Capital vai ganhando o jogo. Muito obrigado a você que está conosco pela TV Assembleia. Pela Rádio Ritz FM. Muito obrigado a todos. A Rádio Ritz FM de Augustinópolis. Muito obrigado a toda a galera. Pessoal da direção da Rádio Ritz. Todo mundo conosco aqui na transmissão. 1x0 o Capital vai ganhando. Na frente. O time do Capital. Lembrando que Capital e Tocantinópolis jogaram aqui no Newton Santos. Pela primeira fase do campeonato. Foi a última rodada da primeira fase. Empate em 0x0. E a última vez que o Tocantinópolis venceu o Capital foi em 2020. 21, 22, 23 já é o segundo jogo. Capital vai ganhando. Claro que tem todo o segundo tempo. Temos ainda praticamente metade da primeira etapa. Tem muito jogo ainda pela frente. O Tocantinópolis pode até virar o jogo. Fazer uma história diferente na partida de hoje. Mas nos últimos confrontos o Capital levou vantagem. Bola na esquerda. Thiago Bagagem para o drible. Levou para a perna direita. Tenta o arremate para o gol. Bateu nele. Bateu no adversário. Tenta a sério jogando a equipe do Capital. Bola muito forte lá para o Bala. Nem o Bala pega essa bola. Ela vai embora. Vai para a linha de lado. A posse é para o time do Tocantinópolis. Está marcando o árbitro. E você que ainda não é inscrito. Você que ainda não se inscreveu no canal da equipe Esporte Mais TV no YouTube. Se inscreva no canal Esporte Mais TV no YouTube. Ative o sininho para receber as notificações. Participe das nossas transmissões. Muito obrigado a galera que está conosco. Você que está acompanhando. Que está participando lá na resenha do chat também. Daqui a pouco vamos dar uma passada pelo chat aí do Esporte Mais TV. Andrezinho. Bola chega no Iltinho. Aqui na direita ela vem para o Marcos Arthur. Aí domina o zagueiro. Iltinho está ali pela meia pedindo. Recebeu de volta. Tocantinópolis tenta pressionar. Bateu o Iltinho. Ela passou. Voltou para o Iltinho. Bateu cruzado. Ela passa. Vai embora. Eram três lá do Tocantinópolis. O bagagem estava na área. O Joel. O Everson Bilal também. Olha só. E o Iltinho preferiu o arremate para o gol. Jogou a bola para fora. Cedeu a posse de bola de graça lá para o Careca. Fazer a batida do tiro de meta. Quando agora o Alisson furtado. Determina ali a parada técnica. Vamos para o momento aí da rapaziada se hidratar. Se reidratar. Dos treinadores também. Dá aquele puxão de orelha aí nos jogadores. Principalmente do lado do Tocantinópolis. Jairo deve ter muita coisa aí para tentar corrigir. Uma vez que o Capital está vencendo o jogo por 1 a 0. Não é isso, Adhemar Costa? É verdade, Gilmar. E olha que a equipe do Tocantinópolis, quando levou o gol, estava melhor na partida. É claro que começou o jogo do Capital. Deu uma estocada boa lá pela direita. Depois o Tocantinópolis pintou aí de duas a três oportunidades. Conseguindo chegar com facilidade ali no gol defendido pelo Careca. Fazendo o Careca fazer inclusive algumas defesas milagrosas. Mas e depois no lançamento lá pela direita, a briga dos Balas. O Marquinhos Balas do Capital está levando vantagem hoje em cima do Chico Bala. Da equipe do Tocantinópolis. E por isso as jogadas, melhores jogadas do Capital têm surgido justamente com o Marquinhos Balas lá pela direita. Em cima do Chico Bala e o que resultou então na marcação de uma penalidade máxima. E o gol então que está dando a vitória de 1 a 0 para o Capital nessa partida entre Capital e Tocantinópolis até agora. Vamos aproveitar para dizer que vocês aí do Norte realmente que gostariam de acompanhar as sessões da TV Assembleia. Agora tem oportunidade porque a TV Assembleia chegando portanto Araguaína, Tocantinópolis, Augustinópolis, aí no Norte. E a TV Assembleia realiza as suas sessões na terça-feira às nove da manhã e às três da tarde. Na quarta-feira também às nove da manhã e às três da tarde. Então você que gosta de acompanhar as coisas da nossa política é só acompanhar a TV Assembleia principalmente na terça e na quarta às nove da manhã e às três da tarde para saber o que está acontecendo. Nosso abraço para o pessoal da TV Assembleia, o Armando Formiga, o Júnior, o Isaac, Giovanni e todo mundo curtindo a nossa transmissão esportiva. Gilmar Sérgio. As equipes vão retornando, você vai vendo aí no detalhe o Alisson Furtado, o árbitro do jogo Tocantinópolis retornando, a equipe do Capital também. Então vamos para o reinício de jogo com o tiro de meta lá para o goleiro Careca fazer a batida. Vamos passando de vinte e sete minutos. Primeiro tempo, um a zero, o Capital vai ganhando o jogo. O gol foi do Tony Love batendo o pênalti aos dezessete minutos. Exatamente dez minutos atrás foi o gol do time do Capital. Rian, sai jogando lá o Rian. Aí faz a abertura, toca na direita, deixa para o Douglas. Ele faz o passe lá na frente, Andrezinho chega, corta, bota a bola para a linha de lado. Aposta de bola é para o Luiz Felipe fazer a cobrança do arremesso lateral para o time rubro negro da Capital. Capital Futebol Clube pela primeira vez na decisão, o Tocantinópolis chega à quinta final consecutiva. Tenta um sexto título de campeão estadual, o time do Tocantinópolis, para se igualar ao Gurupi Sport Clube. Segundo maior vencedor do campeonato estadual. O Gurupi tem seis títulos, o Palmas tem oito. Tocantinópolis tem cinco, se ganhar este ano chega a seis, empata com o Gurupi. E se ganhar este ano, Tocantinópolis também consegue uma outra marca. Já já depois do ataque, a bola para o Luiz Felipe. Dominou, tem o Bala pela meia, bola para ele. Para o cruzamento, jogou para a área, Marcos Arthur tira de lá. A bola subiu, ganhou altura e o Tinho disputa lá com o Rian. Melhor para o Rian. Tenta o passe, ela passou pelo Everson. Sobra aqui para o Bombado. Levou pelo lado esquerdo, para o cruzamento, Marcos Arthur tira de novo. E o Tinho. Foi puxado lá, e o Tinho falta nele. Eu dizia então, né, o Tocantinópolis se ganhar o título deste ano, vai conquistar aí uma outra marca também, que só pertence ao Palmas e ao Gurupi. Campeão, ou tricampeão seguido, né, três anos seguidos. Gurupi que caiu na primeira fase do campeonato. E o Tocantinópolis que, aliás, o Palmas que nem disputou a competição. Vai bater aqui o Marcos Arthur. É ele para a batida da falta aqui pelo lado direito. Toca na bola, deixa para o Iltinho. Marconde. Marconde fez o pênalti no Tony Love. Corre voltado lá o Marconde, com a marcação da penalidade pelo Alisson Furtado. Andrezinho. Vem buscar o jogo, Andrezinho. E o Tinho. Tem o Everson lá pelo meio. Ele tenta o passo na direita, buscava o Marcinho. Vai subir a Everson. Melhor do que ele para o corte, chega tirando de lá. A defesa da equipe do Capital. Quem tirou foi o Ibson. Ela volta para o Bombado. Tenta o passo na frente. Levou a vantagem lá o time do Capital. O árbitro manda seguir. Ibson. Bom drible do Ibson. Chegou, dividiu. Caiu ali o Juninho. Ela fica para o Marconde. Ameaçou o passe lá no meio. Tocou aqui na direita. Ela vem para o Iltinho. Iltinho para o Andrezinho. Recuado agora o Andrezinho. Ele vem para buscar o jogo. E aí o Andrezinho vai botar a bola para fora. Porque o Juninho está caído ali. No campo de ataque da equipe do Capital. Olha ele aí. Fica sentindo lá o Juninho. Vai se levantando. Pé direito lá do Juninho. Problema na perna. Caiu de novo lá o Juninho. O gramado. Enfim. O Alisson chama agora a rapaziada da maca para trabalhar. 30 minutos de partida. Primeiro tempo. Meia hora. 1 a 0. Para o Capital. Tony Lovne fez o gol aos 17 minutos. Batendo o pênalti. Trabalho aí para o pessoal do Departamento Médico. Da equipe do Capital Futebol Clube. O Ascânion. Ascânion Alza Ruda. 3 asas. O cara tem no nome. Esse do boné vermelho aí. Trabalho para ele lá. E aí o Juninho vai ser retirado de campo. E eu sou capaz de apostar a Demar Costa. Que ele vai ser colocado aqui fora do gramado. Vai se levantar e falar para o Alisson. Quero voltar. Com certeza. É para ganhar uns minutinhos. Afinal de contas o sol está muito quente. E o seu time vence por 1 a 0. Olha só. Olha o detalhe aí das nossas imagens. Parece que a maca está meio esquisita ali. Vai ser embaixo lá. Vai vazar ali. Daqui a pouco o Juninho sendo retirado. O pessoal bota ele ali na sombra mesmo o Juninho. É. Está dividida aqui a maca. E quase que ele escapa pelo buraco da maca. E fica na estrada o Juninho. É. Ele está parecendo o Ademar Costa. Está doido por uma sombra. Quem não quer com esse sol. Bora para o Andrezinho. Levou pela direita. Bateu no adversário. Sobrou no bombado. Com a perna esquerda ele toca para o Tony Love. Calcanhar do Tony Love. Está com moral o Tony Love. Cariri. Tenta de novo com o Tony Love. Na primeira. Na segunda deu certo. Tem impedimento não. A Uvani que corre lá do outro lado. Deu posição legal lá do Tony Love. Ele prende. Não tem ninguém para tocar a bola. Vai recomeçar então. Aí toca para trás para o Rian. Passa a bola aí pelo camisa 8. Bombado apareceu pela esquerda. Olha onde está o Andrezinho marcando ali. E agora o Everson foi lá para a esquerda. Para atuar como ponta lá pelo lado esquerdo. Uma inversão. E depois da parada técnica fez o Jairo Nascimento. Dá uma mexida tática no time para ver se funciona. Chaves. Marcinho. De primeira para o Iutinho. Deu um tapa na bola Iutinho. Andrezinho. Outra vez Iutinho. Thiago Bagagem. Faz o passe lá para o Everson. Olha só. Bem aberto lá pela esquerda. A bola é para ele. Está marcado lá pelo Luiz Felipe. Chico Bala. Aí faz o toque para o Iutinho. Pass feito. É que o Tony Love estava dando uma arrumada ali no meião. Não. Estava indo dominar essa bola ali. O zagueiro chegou. Chegou lá o Chaves. Everson tentou. A bola não chegou lá no Chico Bala. Porque o Everson atrapalhou lá a chegada da bola. Era só fazer o corta-luiz e ele não viu. Aí o lançamento feito. Bola tocada vem aqui na esquerda. Juninho. Tem espaço Juninho. O capital chega agora com muita gente ao campo de ataque. Juninho. Levou para a direita. Bateu para o gol. Explode a bola lá no zagueiro. Bateu lá no zagueiro. Da equipe do Tocantinópolis. Bateu no Marcondi. Fica sentindo lá o Marcondi. Bota a mão na cabeça. Mão direita. Uma pancada lá do Juninho. Aí a bola volta. Volta para o Washington. Pé direito. Ele faz o lançamento. Faz a abertura na direita. Luiz Felipe. Aí o toque feito lá para o Rian. O tempo vai passando na primeira etapa. 1 a 0 para o capital. Temos 33, quase 34 minutos. E o Tinho. Joel. Dá um tapa. Toca lá do lado esquerdo. Bola para o Everson. Para o Joel é muito forte a bola para ele. Aí o Careca sai da meta para dominar. Para ficar com ela. Para sair jogando lá para o time do capital. Pela TV Assembleia. Muito obrigado a você que está acompanhando a nossa transmissão. Em Palmas. Em Araguaína. Em Tocantinópolis. Em todo o estado do Tocantins. Aí a bola para o Bala. Marquinho Bala. Dominou. Lado direito. Tenta o drible. Para cima do Marconde. Jogo para a área. Marcos Arthur tira de lá. Tirou parcialmente. Voltou o rebote lá para o Cariri. Cariri tem espaço. Invadiu a área lá do direito. Busca espaço para o cruzamento. Bateu na perna lá do Marconde. Vai para a linha de fundo. É escanteio lá pela direita. Boa jogada do Cariri. Olha só. Ele tentou passar a bola. O Juninho que estava lá na área. Só que estava marcado lá o Juninho. Pelo Marcinho. E aí ela bateu na perna lá do jogador. Que era o Marconde. Foi para a linha de fundo. É escanteio. Quem vai bater é o Cariri. Prepara lá o levantamento. Vai jogar para a área. Capital manda cinco jogadores lá para a área. Já tem autorização lá o Cariri. Mesmo atrapalhado pelo sol. Olha ele no detalhe aí. Alvani Nunes que é assistente dois. Também está por ali. Observando lá a bola. Está na posição certa. O Alisson vai lá. Dá um puxão de orelha na rapaziada. E está se agarrando lá na área. E aí vem Cariri para a cobrança. Ele para o levantamento. Demora um pouco. O Capital vai ganhando tempo. Está vencendo o jogo por um a zero. Gol do Tony Love. Prepara lá o Cariri. Vai buscar o levantamento para a área. Ele para a bola. Pé canhoto. Jogou para a boca do gol. Subiu. Tirou de lá o Joel. Que está lá ajudando lá a defesa. Aí o Eutinho. Levantamento. Bola tocada. Vai chegando lá para o Everson primeiro. Porque ele chega o marcador bem. Bem o Luiz Felipe para cortar. Aí está jogando com o Rian. A bola sempre passa por ele ali naquele setor do campo. Primeiro volante aí o Rian. Com o Ibsen um pouco mais liberado. Um pouco mais avançado lá o Ibsen. Fazendo ali um segundo volante. Um volante meia. Olha ele aí recebendo. Hoje tem a função de substituir. E o Isaac, né? O Ibsen que aliás entrou muito bem no jogo lá de Angico no último fim de semana na segunda partida da semifinal. Bola recuada do Washington para o Careca. Aí ele domina. Ninguém aparece. Só agora vai chegar o Iutinho. Ele dá um chutão na bola. Joga lá para o campo de ataque. Marconde tira. Amorteceu no peito. Jogou para o Marcos Arthur. Vem buscar o jogo ali o Chaves. Domina o volante. 1 a 0 para o capital. É o placar do jogo no primeiro tempo. 36 minutos. Ninguém aparece. Agora o Thiago Bagagem pediu lá e recebeu. Ele deu uma olhada lá na ponta esquerda. Não tinha ninguém. O Everson não estava por lá. E aí ele toca para trás. Deixa para o Everson. Para o jogador que era o Chaves, né? Tocou na bola. Marcos Arthur. Aí vai tocar para o outro zagueiro. Toca para o Marconde. Marconde domina. Chico Bala pede. Recebe. Conduz a bola lá pelo lado esquerdo. Toca no meio. Andrezinho. Andrezinho faz bem a distribuição. Ela vem na direita. Vem para o Marcinho. Levou o Marcinho. Puxou para a perna direita. Na entrada da área. Tocou para o Andrezinho. E o Tinho. E o Tinho prende. Todo mundo muito marcado ali. A bola chega para o Chaves. Ele faz a abertura. Tocou para o Chico Bala. Levou pelo lado esquerdo. Pro cruzamento. Jogou para a área. Subiu. Tirou lá o Washington parcialmente. Subiu também o Joel. Tira de cabeça lá o defensor. A bola vai ficando aqui para o Juninho. Driblou o primeiro. Falta. Falta do Chaves. Vai tomar o amarelo também o Chaves. Pela falta no Juninho. É aquela. Aquilo que os jogadores. Os treinadores. Rapaziada da bola diz. Matou a jogada. Matou o contra-ataque. Amarelo para o Chaves. Cabeça cinco da equipe do Tocantinópolis. Bem aplicado o amarelo, né, Andrezinho? Bem aplicado. Era um contra-ataque da equipe do Capital com o Juninho. E aí o Chaves chegou para cometer a falta. É o seu segundo cartão amarelo no campeonato. Já estava com um. Vai para o segundo. Pode fazer o jogo de volta sem nenhuma preocupação. Um a zero, Capital. Um a zero para o Capital. É o placar do jogo aqui no primeiro tempo. 38, caminhando para os minutos finais da primeira etapa. Já, já. O Alisson vai indicar ali os minutos de acréscimos no primeiro tempo aqui no estádio Newton Santos. Aí a bola tocada lá para o Douglas. Douglas toca mais atrás. Faz o passe para o Washington. Como tem jogado bem esse Washington, né, zagueiro? Confirmação do cartão para o Chaves. Camisa cinco do time do Tocantinópolis. Como tem jogado bem esse menino Washington, né, zagueiro da equipe do Capital. Cresceu muito na competição. Aprendeu muito. Tomando conta ali daquele setor defensivo. Ele, o Kennerson, durante quase todo o campeonato. Hoje, ele e o Douglas. Aliás, o Douglas que entrou no jogo lá de Angico. Outro que entrou muito bem na partida também, né. Ele, o Ibsen, o Jonathan. Jogadores que fizeram na segunda etapa, né. Quando entraram no jogo, claro, tiveram um bom desempenho. Ajudaram muito a equipe do Capital naquela classificação. Naquela batalha lá de Angico na disputa de penaltis. Vai bater aí o Luiz Felipe. Lateral cobrado. Tira Marcos Arthur. Tenta o Joel. Luiz Felipe corta mais um. Ela passa pelo Rian. Aí ele vira o jogo. Chamou aqui o Anderson bombado. A bola chegando pra ele. Domínio lateral. Com a perna esquerda. Ele faz o cruzamento. Jogou lá pra área. Tirou o time do Tocantinópolis. Não consegue o domínio lá o Everson. E aí o Rian, com toda a tranquilidade, com toda a experiência, toca a bola pro Careca. Careca pro Washington. O Washington pro Douglas. Aí de novo o Careca. O Capital vai tocando a bola ali no campo defensivo. Aí o lançamento feito. Saiu a bola. A bola dedurou lá a Alvani Nunes. Confirma o árbitro. Quando o Luiz Felipe dominou, a bola já havia cruzado a linha lateral. Por isso a posse de bola é pro time verde. Branco tá marcando a arbitragem do jogo. Chegamos a 40 no primeiro tempo. Mais 5. E os acréscimos do Alisson Furtado. Chaves. Faz a virada de jogo. Marcinho. Com a perna canhota ele trabalha. Deixa aqui no Marcos Arthur. Tem o Marcondi lá pelo lado esquerdo. Ele toca mais próximo ali. Mais curtinho. A jogada pro Chaves. Vem buscar o jogo. Agora o Marcondi. Já está no campo de ataque. Faz o lançamento. Bola pro Everson. Chega com ele o Douglas. Jogou simples, né? Fez o feijãozinho com arroz. Lá botou a bola pra fora pra ceder o lateral. Arrebesso lateral pro time do Tocantinópolis. Chico Bala. Tem pressa o Tocantinópolis. Quero gol de empate ainda no primeiro tempo. O capital tá fechadinho lá. Bola pro Iutinho. Marcondi. Só o Tocantinópolis aí do meio campo pra frente praticamente, né? O penúltimo jogador é o Marcos Arthur. Zagueiro que agora já está no campo de ataque também. Ele aqui do lado direito, aqui na parte baixa do vídeo, com a camisa 3. Então fica só o goleiro Anderson Luiz lá. O capital recuado, segurando o placar e tentando armar um contra-ataque aí pra cima do Tocantinópolis. Essa é a estratégia, né? Do time do Fabrício Carvalho. Por enquanto o capital vai vencendo. Tem 1x0 o gol do Tony Love. Recebe aqui do lado direito o Chaves. Marcos Arthur. Aí o Tocantinópolis lentamente vai tocando a bola. Andrezinho, vem buscar o jogo. Tenta a evolução. Tocou pro Joel. Tenta o drible. Chega com ele o marcador. A bola fica aqui no rebote para Marcinho. Marcinho domina a jogada. Everson. Devolução pro Marcinho. A bola vai muito aberta. Chegou o bombado. Empurrou. Falta. Falta do bombado em cima do Marcinho. Tá parando lá o árbitro. Vamos ver novamente aí, ó. Olha só. O Marcinho ali não dava nem pra cruzar, né? Ele tinha que tentar o drible pra fazer o cruzamento. O bombado foi precipitado. Acabou. Chegou. Empurrou. Falta pela direita que o Thiago Bagagem vai bater. Lembrando que o bombado já tem amarelo. Já foi punido neste primeiro tempo um dos jogadores pendurados na partida. O Anderson Bombado e Juninho do Capital. E Chaves, o volante do Tocantinópolis. Thiago Bagagem pra cobrança. O Tocantinópolis manda seis lá pra área. Os grandalhões foram pra lá, né? Ficaram pra marcação ali de um possível contra-ataque. Marcinho, Iltinho e o Everson Bilal. Aí bateram o Thiago Bagagem. 42. Só um na barreira. Ele pro levantamento. Jogou bola pra boca do gol. Subiu. Careca pra ficar com ela. Pega firme lá o goleiro. Ainda chegava por lá pra tentar o cabeceio. O Joel Careca fica caído lá. Olha só. O cruzamento. Por trás, né? Chegou o Joel tentando o cabeceio. Careca subiu absoluto. Fez a defesa. Agora ele fica caído lá. Vai dar uma valorizada também nesses minutos que restam. O Capital quer levar a vantagem de 1x0 para o intervalo do jogo. Careca vai se levantando. E aí o árbitro, Alisson Furtado, então, dá bola ao chão lá. A bola é do time do Capital. 1x0 o Capital vai ganhando. Pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube. Galera da Rádio Ritz FM de Augustinópolis. Pelo Facebook da Rádio Unitins FM. É o futebol, campeonato estadual, decisão, primeiro jogo. Estádio Milton Santos. Na direção de imagens do Orlando Tavares. Com o Edmar Rodrigues, Deusimar Bispo nas imagens. Ademar Costa nos comentários e reportagens aqui no Newton Santos. Aí o Rian, tocando a bola, deixando lá para o Marquinho Bala. Cariri, pela meia, para o Marquinho Bala. Invadiu o lado direito, vem o cruzamento. Juninho, bateu, bateu em cima do Marcinho. Voltou a bola, está viva na área. Tentativa lá do Ibson de colocar na área, tirou a zaga. Ela volta lá para o Rian. Tocou a bola, Marquinho Bala tenta ajeitar. Tocantinópolis tenta ficar com ela. E o time bateu, ela voltou lá para o Rian. E aí o Rian dá o drible lá para trás. Vai recomeçar ali com o Washington. Para tranquilizar. Fica com ela, faz a abertura, vem aqui do lado esquerdo. Por enquanto não subiu a placa. Lá do quarto árbitro, Tarcísio Matos. Tarcísio, lancimento, Matos, né? Aliás, hoje tem quarto árbitro e quinto árbitro também. Everson dominou. Lá do esquerdo, ele e o Douglas. Levou para a perna direita, cruzou a entrada da área. Vem o drible, é penalti. Penalti para o Tocantinópolis. Está marcando o árbitro. Penalti em cima do Iutinho. Quando ele tentou o drible, o bombado diz que não fez nada. Ainda reclama lá com o árbitro. Com o Alisson furtado. Iutinho está caído lá. Vamos ver outra vez. Olha só. Iutinho, bombado. É, e agora é o torcedor do Tocantinópolis que vibra. Com a chance de igualar o placar ainda no primeiro tempo. O Iutinho fez o passe e o Iutinho tentou o drible. E aí o bombado chegou junto com ele. Olha só o torcedor verde. Como aparece em grande número aqui é o estádio. Nilton Santos com a chance, com a possibilidade de igualar o placar, de fazer o gol de empate. Quem vai bater, hein? Joel. Joel perdeu um pênalti lá em Miracema, né? Naquele jogo. O Andrezinho é quem bota a bola lá embaixo do braço. O Andrezinho está dizendo, deixa comigo que eu vou fazer meu quinto gol. Vou empatar com o Everson. Seis minutos de acréscimo. Seis minutos, vamos a cinquenta e um. No primeiro tempo. Andrezinho para a cobrança. Ele para a batida da penalidade. A chance de deixar tudo igual aqui no Nilton Santos. Vai bater o Andrezinho. Ele e o Careca e o gol. Vai bater o Andrezinho. A chance de igualar o placar, o Tocantinópolis. Andrezinho pode chegar ao quinto gol. Pode empatar com o Tony Love e com o Everson. E já tem cinco cada. O Andrezinho tem quatro. A chance dele de fazer o quinto gol. Quarenta e seis minutos. Andrezinho para a bola. Careca. Vai catimbando lá. Andrezinho para a cobrança. Vai bater com a perna direita. Mão nas cadeiras lá, o Andrezinho. Toma distância. Partiu para a bola. Pé direito. Bateu para fora. Para fora. A bola do Andrezinho. Passa à esquerda lá do goleiro Careca. Vamos ver outra vez. Olha só. Ele tirou do goleiro. O goleiro. Até o Careca ainda saltou no canto certo. Mas a bola se vai dentro ali. Certamente entraria. Mas o Careca saltou ali. Ele acertou o canto. E o Andrezinho jogou a bola para fora. É tiro de meta para a equipe do Capital. Fazer a batida. Perde o pênalti. O Andrezinho em Miracema. Quem perdeu foi o Joel. Hoje o Andrezinho perde o pênalti. Chutou do mesmo lado ali. Do goleiro. Lado esquerdo do goleiro. Bola fora. Perdeu o Tocantinópolis. A chance de igualar o placar. De empatar o jogo aqui no Newton Santos. É isso, Ademar? Está precisando de treinar um pouco mais. A cobrança de penalidade máxima para a equipe do Tocantinópolis. Lá foi o Joel, agora o Andrezinho e o goleiro Careca. E o Joel foram premiados com cartão amarelo. Os dois foram premiados. Discutiram lá depois da cobrança e tal. Desentenderam. E o árbitro da partida, o Alisson Furtado, foi lá e deu o presente para o Careca e para o Joel. Foram premiados com cartão amarelo. Mais dois amarelados, portanto, no jogo, hein? O Joel, centroavante do Tocantinópolis. E o Careca, goleiro da equipe do Capital. Mais dois punidos aí com amarelo. O Alisson vai distribuindo aí os cartões. Já são cinco, né? No jogo, dois para o Tocantinópolis. Dois amarelos, Chaves e agora o Joel. E do Capital, goleiro Careca, que recebeu agora o amarelo. Bombado e mais o Juninho. Vai ter a falta lá o Thiago Bagagem. Para fazer o levantamento. Para jogar lá na área. Prepara lá o Tocantinópolis. Ainda tenta empatar o Tocantinópolis. Teve a chance no pênalti que o Andrezinho perdeu. Bola batida direto para o gol. Pega o goleiro. Careca para fazer a defesa. Bola que pingou ali. E aí ele vai sair jogando. 48. O jogo vai até 51 aqui na primeira etapa. O árbitro Alisson Furtado deu seis minutos aí de acréscimos. Fica caído lá o jogador da equipe do Capital. O bala, né? Foi nada. Confirmação do cartão para o Careca. Goleiro, camisa um da equipe do Capital. Aí sai jogando o Bombado. Toca lá na frente o Bombado. Vai brigar aqui desse lado. O Iltinho. Dominou a jogada. Toque curto. Marcinho. Tocou na entrada da área. Vai tentando lá o Tocantinópolis. Caiu de novo lá. O Andrezinho. Agora o árbitro manda seguir. Bombado sai jogando. Confirmação também do cartão aí para o Joel. Centroavante, camisa nove do Tocantinópolis. Cariri. Tony Love. Tenta a abertura lá do lado direito. Chega para cortar o Thiago Bagagem. Ele domina. Sai jogando. Toca a bola curta ali para o Chaves. Tocantinópolis teve o pênalti para empatar. E o Andrezinho chutou para fora. O Capital teve o pênalti para abrir o placar. E o Tony Love botou na rede. Aos 17 minutos. Andrezinho. Toca para trás. Marcondi. Tem o Everson aberto lá na esquerda pedindo e recebendo. A bola é para o Camisa 11. Um dos artilheiros do campeonato com cinco gols. Toca para trás. Marcondi. Marcondi leva a bola. Ameaçou o cruzamento lá para a área. Jogou para a entrada da área. Thiago Bagagem. Tocou para trás. Chico Bala. Domina o Bala. Por elevação. Tocou para o Bagagem. Voltou para o Chico Bala. Para o Everson. Adiantou demais. A bola foi embora. Saiu muito forte a bola lá para o Everson. O Careca acompanhou. E a bola acabou saindo. Indo para a linha de fundo em cobrança de tiro de meta lá para a equipe do Capital. Vamos chegando a 50 minutos de partida. O jogo vai até 51 no primeiro tempo. Sai jogando lá com o Rian. O último minuto do primeiro tempo aqui no Newton Santos. Olha o passe feito lá. Bola de graça para o Andrezinho. Ele erra o passe lá que seria para o Joel. Eram três do Tocantinópolis contra dois do Capital. Faltou caprichar o Andrezinho. Parece que sentiu, hein, o Andrezinho. Quando ele perdeu lá a penalidade. Espaço aí. Normalmente o Andrezinho não erra, né? Cariri. Vem o Capital. Tenta o segundo gol ainda no primeiro tempo. Bola na direita. Está marcado o impedimento. Impedimento lá do Marquinho Bala. Apontou a Alvani. Confirmou o árbitro Alisson Furtado. Quando ele apita agora termina aqui o primeiro tempo no estádio Newton Santos. Um para o Capital. Gol marcado de pênalti pelo Tony Love. Aos 17 minutos. Zero para o Tocantinópolis. É o placar da primeira etapa. O placar do primeiro tempo aqui no estádio Newton Santos. Na frente o Capital. Capital Futebol Clube larga na frente nessa decisão de campeonato. Fazendo 1 a 0. Num primeiro tempo que a equipe do Tocantinópolis teve a chance de igualar o placar. Com o Andrezinho na batida de pênalti que ele acabou jogando para fora. Perdendo ali jogando para fora a chance de fazer o gol de empate no primeiro tempo. O jogador Andrezinho. Ademar. Ok. Conversando aqui com o Rian. Final de primeiro tempo. 1 a 0 Capital. As coisas estão indo bem, né Rian? É. Assim. Não vou falar que é surpresa para mim. Porque não é. Eu sei da qualidade do grupo. Sei da qualidade do nosso treinador. E a gente só está colocando em prática o que ele vem trabalhando. Que com as circunstâncias que estavam acontecendo no campeonato. Teve jogos que a gente não podia fazer essas coisas. Porque querendo ou não era todo jogo era vida ou morte. Então agora a gente só tem a vida. E graças a Deus as coisas estão dando tudo certo. A gente está conseguindo impor o nosso ritmo. A gente está botando a bola no chão. Está um jogo bom. Está um jogo bom. Está digno de uma final. E outra coisa. Uma forte marcação no meu campo que vocês estão fazendo, né? É verdade. Hoje em dia o futebol requer disso aí. Se você não marcar, você não joga. Então a gente, graças a Deus, está conseguindo fazer o que o professor pediu. Quando tiver sem a bola, todo mundo marcar firme, marcar forte. Para quando a gente tiver com a bola ter mais tranquilidade. Ter fôlego para conseguir jogar. E é o que está acontecendo. Ok. Está aí o grande Rian falando aqui no microfone da TV Assembleia. Canal do YouTube Esporte Mais TV. Facebook e Rádio Ritz. Lá no Bico do Papagaio. É com mais de 90 municípios. Acompanhando a nossa transmissão. Meu caro Gilmar Santos. Todo mundo para o vestiário aqui no estádio. Nilton Santos. Jogadores do Capital, do Tocantinópolis. A equipe de arbitragem também. Capital vai fazendo 1 a 0. Gol marcado pelo Tony Love aos 17 minutos. Batendo o pênalti. Penalidade que ele mesmo sofreu. Quando foi empurrado lá na área pelo Marconde. Entendeu assim o Alisson Furtado, o árbitro do jogo. E aos 46 para 47 o Andrezinho chutou o pênalti para fora. Pênalti sofrido pelo Iutinho. Cometido pelo Bombado. E que o Andrezinho jogou para fora. A esquerda lá do goleiro Careca. Perdendo a chance de igualar o placar. De levar o empate para o intervalo de jogo. O Tocantinópolis vai no prejuízo para o intervalo. O Capital está ganhando. Tem 1 a 0 no placar. Tony Love de pênalti fez o gol. É o seguinte. Vamos fazer um intervalo então. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui do Nilton Santos. Já tem mais detalhes do jogo aqui nesse intervalo de partida. 1 para o Capital. Tony Love de pênalti. 0 para o Tocantinópolis. E a decisão é o primeiro jogo da competição. Campeonato Estadual 2023. É na TV Assembleia e no Esporte Mais TV. E a decisão é o primeiro jogo da competição. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV. A maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV. No Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 6398487-3276. Churrascaria Portal do Sul. Onde você encontra o melhor rodízio da capital. Em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas. 40 variedades de pratos quentes. Carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina. Além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de uma às duas da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campos em Palmas, Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade. Reitor Augusto Rezende. Federação Tocantinense de Futebol. Seriedade na organização das competições esportivas. Valorizando o nosso futebol tocantinense. Presidente, Leomar Quintanilha. Super Casa de Carnes Globo Grande variedade Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Mercado, pavaria Verduras, frutaria A melhor casa de carnes da cidade A nossa família É sua família Com um atendimento personalizado Gelo, refrigerantes Bebidas variadas Carvão e churrasqueira E carnes temperadas Na 208 Sul Salgados e variedades Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Vai lá pessoal No Compadre Gonçalves Na 208 Sul Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Já já nós voltamos Tem a opinião do Ademar Costa Já já as equipes voltando também Para o segundo tempo Campeonato Estadual 2023 É na TV Assembleia e no Esporte Mais TV É na TV Assembleia e no Esporte Mais TV Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV A maior audiência esportiva tocantinense No canal do YouTube Esporte Mais TV No Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas Fone 6398487-3276 Churrascaria Portal do Sul Onde você encontra o melhor rodízio da capital Em um espaço amplo e agradável Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas 40 variedades de pratos quentes Carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina Além de carne suína, carneiro, frango e peixe Contamos também com 13 tipos de sobremesa No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso O seu filho tem um espaço especial para ele Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas Churrascaria Portal do Sul O seu almoço merece o melhor churrasco Acompanhe pela Rádio Unitins FM Canal do Youtube Esporte Mais Site Esporte Mais TV O programa Esporte Mais De segunda a sexta De uma às duas da tarde E fique por dentro das principais notícias locais Regionais, nacionais e internacionais Esporte Mais O programa mais tradicional e profissional do Tocantins Unitins, Universidade Estadual do Tocantins Campos em Palmas Paraíso, Augustinópolis e Diamópolis Unitins, Universidade Estadual do Tocantins É pública, é de qualidade Reitor Augusto Rezende Federação Tocantinense de Futebol Seriedade na organização das competições esportivas Valorizando o nosso futebol tocantinense Presidente, Leomar Quintanilha Super Casa de Carnes Globo Grande variedade Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Mercado Pavaria Mercuras Frutaria A melhor casa de carnes da cidade A nossa família É sua família Com um atendimento personalizado Gelo, refrigerantes, bebidas variadas Carvão e churrasqueira E carnes temperadas Na 208 Sum Salgados e variedades Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Vai lá pessoal No Compadre Gonçalves Na 208 Sum Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade De volta aqui do estádio Nilton Santos Intervalo de partida Um pro Capital Zero pro Tocantinópolis Gol do Tony Love Batendo o pênalti Antes de o Ademar Costa Trazer as informações E dar uma palhinha Do primeiro tempo E o que pode acontecer Na segunda etapa Só dar uma passada rapidinho Aqui pelo nosso chat Mandar um abraço Para a Cleonice O João Timóteo O Edielson E tem uma pergunta interessante O Hélio Lima também O Rafael Teixeira O Vitor Andrade Tem uma pergunta interessante Aqui do Júnior E a Julinha Perfil aqui De duas pessoas Está dizendo aqui Por que o outro lado Das arquibancadas Não são utilizados Olha só Júnior Primeiro que o público Que tem aqui Se ficasse do outro lado Ali ia ficar Muito esparramado Como diz lá no interior E também é contra o sol Já que nós não temos Cobertura do lado oposto Também Não temos no Nilton Santos Cobertura em lugar nenhum Mas do lado oposto Então não tem sombra Por isso o pessoal Fica do lado de cá Alguém mudou Ademar E o que pode mudar No comportamento De Tocantinópolis E de Capital Para a segunda etapa Ademar Olha o Capital voltou Não mudou A equipe também Do Tocantinópolis Não mudou ninguém Mudou ninguém Então as duas equipes Voltaram para a etapa Complementar Com os mesmos jogadores Que terminaram O primeiro tempo Agora um motivo a mais Pela vitória do Capital Até agora O Fabrício Carvalho Sobre armar Um meio campo Muito forte O Ibsen Por exemplo O Rian E o Cariri Estão fazendo Uma marcação Muito forte Ali no meio campo Com a ajuda do Juninho E aí o que ele fez Ficou liberado Principalmente No início da etapa Do primeiro tempo Nessas jogadas Que acabaram acontecendo No pente O Luiz Felipe Que é o lateral direito Ficou como um atacante Juntamente lá pela direita Como se fosse um ponteiro E levando um sufoco Para a defesa Do Tocantinópolis E o Tocantinópolis Acho que custou Observar isso aí Depois o Everson Bilal Passou para lá Para tentar segurar A presença do Felipe Mas não foi certo Começa o segundo tempo Gilmar Santos Autoriza o árbitro Alisson Furtado Saída para o Tocantinópolis Começa o segundo tempo Aqui no estádio Nilton Santos Em Palmas Na capital do Tocantins Primeiro jogo da final Campeonato Estadual 2023 Jogo de volta É no próximo domingo No estádio Ribeirão Em Tocantinópolis Vamos juntos Para a segunda etapa Pela TV Assembleia Pela rádio Ritz FM De Augustinópolis Toda rede de rádio Ritz FM Pelo YouTube No canal da Equipe Esporte Mais TV E pelo Facebook Da rádio Unitins FM Marquinho Bala Tenta o passo Para o Tony Love Toma lá o Marconde Faz uma graça O Marconde Sai jogando com o Chico Bala Aí o Bala dominando Ali pelo meio Tem liberdade Tocou lá na frente Andrezinho Falta nele Falta no Andrezinho Está parando lá O Alisson Furtado e marcando A primeira falta Do segundo tempo O Bala fez o passe Lá para o Andrezinho Que acabou sendo Empurrado lá Pelo Luiz Felipe Que chegava por ali Em cima do Andrezinho E o Tocantinópolis Volta para a segunda etapa Como terminou o primeiro tempo Com os mesmos Onze jogadores O capital da mesma forma Tiago Bagagem Está na bola Chico Bala também O Chico Bala Parece que desiste Lá da cobrança Então o Bagagem vai bater Dali dá até para bater direto O Bagagem Tem essa capacidade Essa característica também De bater forte na bola Principalmente De bater a bola pingando Lá próximo do goleiro Para tentar complicar A vida do goleiro O Bala volta lá E se candidata outra vez Para fazer a cobrança Bate com a perna esquerda O Chico Bala Com a direita O Tiago Bagagem Quatro na barreira Dali está muito mais Para o Bagagem Vai autorizar o árbitro Já tem autorização Bala ameaça A cobrança Tiago Bagagem Com o pé direito Bateu direto Para o gol Espalma o Careca Bota a bola para fora Buscava o canto Alto direito Buscava o ângulo Lá do goleiro Careca Olha só como pegou Bem na bola O Tiago Bagagem Ele dizia Ele bate bem Dali Bate forte A bola tinha endereço Careca faz uma grande defesa Bota a bola para fora Cede o escanteio Que o Bagagem Vai cobrar Ele e o Chico Bala De novo aí na bola Olha só O Bala com a seis O Bagagem levanta lá Os dois braços Dizendo que é ele Que vai bater Mas é o Chico Bala Quem bateu Tirou lá de cabeça O Washington A bola vai voltar Lá para o Iutinho Iutinho toca para trás Vai recomeçar lá Com o Marcinho É o segundo tempo de jogo Dois minutos e meio Um para o Capital Zero para o Tocantinópolis Lembrando que o Capital Fez o gol de pênalti Aos 17 minutos Com o Tony Love E o Andrezinho Perdeu a cobrança Do pênalti Para a equipe Do Tocantinópolis Aos 46 para 47 Quando teve a chance Ali do gol de empate O jogo está parado Outra vez Agora a falta Foi do Joel Olha só Do Joel No Luiz Felipe Viu lá O Alisson furtado Vai marcando tudo Ali em cima da jogada Agora o Luiz Felipe Está sentindo ali Problema no Na barriga Ali no peito Sai lá do Luiz Felipe Está tudo bem com ele Rian faz a cobrança Devolve lá no Luiz Felipe Rian na bola Tocou lá para o Marquinho Bala Ele fez o corta-luz A bola vai saindo Chico Bala Toca na bola Cede o lateral Para a equipe do capital Aqui pelo lado direito É o segundo tempo de partida Pela TV Assembleia Pelo canal da equipe Esporte Mais TV No Youtube Pelo Facebook Da Rádio Nitins FM E pela Ritz FM De Augustinópolis Muito obrigado A toda a galera Todos que estão conosco Com as imagens Do Edmar Rodrigues E do Deus e Mar Bispo A direção de imagens Do Orlan Tavares Reportagens e comentários Do Ademar Costa Decisão Campeonato Estadual Primeiro jogo Estádio Newton Santos 1x0 Capital É lateral aqui Para o Luiz Felipe Bater Aí não tem pressa nenhuma Se o Capital No primeiro tempo Já estava Sem pressa Já tirou o pé Do acelerador Imagina agora No segundo tempo Então manda reverter Lá o árbitro Demorou lá Luiz Felipe Para cobrar E aí o Tocantinópolis Vai ter a bola Para fazer a cobrança Do arremesso lateral Um pouquinho mais atrás O Chico Bala Para cobrança Vai bater o Chico Bala Todo mundo marcado Ele joga lá para frente Luiz Felipe tira Volta a bola para o Cariri Disputou lá o Andrezinho Chico Bala Também na disputa Toca na bola Joga lá para o campo ofensivo Washington faz a proteção Careca fica com ela Pega firme lá o goleiro E aí vai sair jogando Repõe a bola Toca para o Juninho Muito forte a bola Lá para o Juninho Não consegue dominar O camisa 7 A bola vai para fora A posse é para o time Do Tocantinópolis Já batido o lateral E você que ainda Não se inscreveu No canal da Equipe Esporte Mais TV no Youtube Se inscreva Ative o sininho Para receber as notificações Acompanhe As nossas transmissões Os nossos eventos Estamos juntos Já passamos aí De mais de 6.500 inscritos No canal da Equipe Esporte Mais TV no Youtube Muito obrigado a toda a galera Já passamos de meio milhão De visualizações Desde o início do nosso trabalho Bola na área Vai tentar lá o Marquinho Bala Fica com a bola Toca para trás Tony Love Agora ele saiu um pouco da área Aí toca a bola curta Ela passa pelo Ibsen Para o Bala É boa posição Invadiu a área lá do direito Pintou o segundo Bola tocada para trás Vem a chance Salva a defesa Do Tocantinópolis Marcos Arthur Everson Na bola batida O Cariri Teve a chance De ampliar o marcador Vamos ver de novo Olha só Bola tocada Com açúcar Lá para o Cariri É A bola foi tirada Lá em cima da linha Praticamente Pelo Chico Bala Exatamente ele Em cima da linha Tirou essa bola Goleirão Anderson Luiz Já estava batido Quase o segundo Do capital no jogo Quase aumenta a vantagem O capital Que vai ter o escanteio Para cobrar Aqui pelo lado direito Vai bater o Cariri Devolvida a bola para ele Cruzamento feito Lá na segunda trave Vai correr lá o Washington Marcos Arthur Na marcação dele A bola volta Luiz Felipe Cruzamento para a área Vem o desvio Chico Bala Tira de novo No desvio de cabeça Capital aperta Tenta o segundo gol Agora a bola nas mãos Lá do goleiro Anderson Luiz E o Tinho Tenta o domínio E o Tinho Volta o rebote Fica aqui para o time do capital Tocado aqui pelo lado direito Cariri Começa a aparecer mais No jogo o cabiza 10 Tocantinópolis Toma a bola Vai brigar aqui o Joel Joel dominou Tenta levar o Joel Falta nele Mostra a bola Ali o jogador Da equipe do capital Não se conforma O Douglas E vai ter amarelo Para ele também Vai ter amarelo Para o Douglas Cabiza 3 Da equipe do capital O zagueiro O Alisson vai lá Pergunta para ele Se ele quer o atendimento Se quer a maca Ele pode até escapar da maca Mas do amarelo Ele não escapará Com certeza Porque está na mão ali Do Alisson Furtado Árbitro do jogo Ele ainda questiona Lá com o Alisson Dizendo que não fez nada Que não tocou no Joel Vai dar o Miguel Ao Douglas Mas aí não tem Miguel Que vai salvá-lo De tomar o amarelo Não tem como Cometeu a falta Por trás O Arthur estava Pertinho do lance Acabou determinando Premiando O Douglas Com o cartão amarelo Que fica ali Caído no gramado Quando o Arthur Pede a maca Ele resolve se levantar Mas agora é tarde Vai ter que deixar O gramado Vai ter que deixar As quatro linhas Para voltar depois Que a bola estiver rolando Permanece 1 a 0 Para a equipe do capital Contra o Tocantino A confirmação do amarelo Portanto aí Para o Douglas E o detalhe é o seguinte O Alisson foi lá Perguntou se ele queria O atendimento Ele disse que queria E aí então A marca foi chamada O Ascânio Está fazendo atendimento Ali ao zagueiro Douglas E aí então Ele tem que deixar o campo Depois voltar Era o que ele estava Questionando lá com o Alisson O Alisson falou Não, você tem que ir lá fora Dar uma respirada Depois você volta Vai bater lá o Thiago Bagagem Então confirmando O amarelo foi para o Douglas Cabeça 3 O zagueiro que está fora O capital Está com 10 em campo O Douglas está recebendo Atendimento fora da área Aqui fora do campo Vai bater o Thiago Bagagem Ele bateu um a pouco Quase dessa distância Era um pouco mais à frente ali Não é? Um pouco mais próximo do gol Vai bater o Bagagem Vai bater direto Ou vai jogar para a área É ele para a cobrança Pé direito Ficou na barreira Bateu na barreira Ele volta Põe a bola de novo lá na área Posição é boa do Everson Tentou tirar do goleiro Salvou o Careca Bola para trás Joel Gool Do Tocantinópolis Joel Camisa 9 Bota a bola na rede O Everson O Everson Bilal Insistiu na jogada Foi feito o lançamento Depois do rebote O Thiago Bagagem Jogou a bola para a área O Everson Tinha posição legal Alvani Não deu impedimento Porque a posição dele Era legal E aí ele tentou tirar Do goleiro na primeira O Careca defendeu Olha de novo aí No rebote A bola veio no passe Veio lá Ele tirou do goleiro O Careca Deixou para o Joel Para botar a bola na rede Joel Camisa 9 Faz o dele Comemora com o torcedor Empata o jogo Aos 9 minutos Segundo tempo Aqui no estádio Nilton Santos Joel Deixa tudo igual Um para o capital Um para o Tocantinópolis Tudo igual Aqui no Nilton Santos Hein Andemar? Pois é O castigo Veio a cavalo Douglas saiu Para ser atendido Fora das quatro linhas E talvez nem precisasse Mas como estava vencendo Por uma zero Tentou enrolar um pouco O jogo foi desenrolando Com um jogador a menos Porque o Douglas Estava fora de campo E é zagueiro Fez falta na hora Da marcação E a bola sobrou Para o Joel Que mesmo não estando Em boa fase Mas aí sim De vez em quando Vai lá e deixa o seu E desta vez Foi lá e empatou o jogo Joel Um para o Tocantinópolis Um capital E teve amarelo Ali no banco de reservas Da equipe do Tocantinópolis O amarelo foi exatamente Para o Gustavo Gustavo camisa 21 Punido com o amarelo Nem está no jogo Gustavo Já tirou o colete ali Talvez ele até entre Daqui a pouco É um jogador Que tem sido bem utilizado Pelo Jairo Nascimento A confirmação aí Do amarelo Para o Gustavo Camisa 21 Vem capital Bola na esquerda É para o bombado Tenta o drible Chega bem O Everson Para tocar na bola Para botar para fora Para ceder O escanteio Lá pelo lado esquerdo O time do capital Vai ter o escanteio Juninho vai chegando Lá para fazer a cobrança Placar igual Aqui no Newton Santos Um para o capital Um para a equipe Do Tocantinópolis Tony Love Camisa 9 Fez de pênalti No primeiro tempo Para o capital Joel Camisa 9 Aos 9 minutos Empatou o jogo Aqui para o Tocantinópolis Tocantinópolis Bola na área Afasta Tira o Joel Vai voltar o rebote Ali para o Everson Tocou para trás Para o Chico Bala E o Tinho Tenta lá pelo lado direito Faz o passe Bola esticada Lá pela direita Para o Everson Tocantinópolis Tenta crescer Vem cruzamento Passou pelo Joel Sobrou no Chaves Dominou Tocou para trás Andrezinho Limpou para a direita Bateu para o gol Para fora Teve a chance O Tocantinópolis De virar o placar Na bola trabalhada Olha só como ela chegou Chegou para o Andrezinho Ele teve tempo para ajeitar E aí buscou o canto esquerdo Lá do goleiro Teve desvio lá Escanteio para o time verde Está marcando o árbitro Cresce no jogo Tocantinópolis Aos 12 minutos Pois é E o Gustavo O Gilmar perdeu a chance De entrar no jogo Ele estava fazendo aquecimento O Gustavo Número 21 Para justamente Participar do jogo Ele recebeu o amarelo Aí o Arthur não é doido De colocar em campo Um jogador que está Com o cartão amarelo Então chamou O Gabriel O Caju Para juntamente Com o Willian Daqui a pouco Entrar no time Do Tocantinópolis Olha a bola levantada Na área Tentativa lá do Marconde Voltou para o Chico Bala Aí deu um chutão Na bola Tentou o passe Ela foi embora Foi para a linha de fundo Completando, Ademar Bom, completando Então daqui a pouco O Gabriel Caju Gabriel Caju Que é o número 18 E também o Willian Número 19 Os dois jogadores Que vão entrar No Tocantinópolis Daqui a pouquinho Vejamos quem é Que vai deixar o campo De jogo O Gustavo Era um Que iria entrar Recebeu o cartão amarelo Então perdeu a chance De participar do jogo O Joel O Joel O Joel está saindo Para a entrada Do Willian Saindo o Joel Número 9 Para a entrada Do Willian Na equipe Do número 19 Na equipe Do Tocantinópolis Vejamos quem é o outro Que vai deixar o campo E o Tinho De jogador Que se movimenta mais Não é isso Etapa 14 minutos É um jogador Da equipe Do Capital Caído ali É exatamente O Douglas Que está caído E aquele Aquele problema Lá do Douglas Que a gente Há pouco O Douglas Recebeu o atendimento Parece que É um pouco mais sério Caiu novamente Lá o Douglas E pede A mudança Lá o Washington Ele faz sinal Lá para o Fabrício Lá troca Troca Então deve entrar O Kenerson Daqui a pouquinho No time do Capital A não ser que o Kenerson Não esteja 100% Mas é exatamente Ele que é chamado lá E aí pode Uma opção seria Recuar o Rian Para fazer ali A zaga central E Entrar aí Um outro jogador Vamos para a mudança Então No time do Tocantinópolis Do Capital Aliás Confirmando aí As alterações O Gabriel Caju Com a 18 No lugar do E o Tinho É uma das mudanças No time do Tocantinópolis Aqui no estádio Newton Santos As alterações Vão acontecer Agora no Capital Vai Ademar Zaza também Vai para o jogo Vai número 23 Zaza vai entrar Na equipe do Capital Daqui a pouco Duas alterações Também na equipe Do Capital 23 Que é o Zaza Vai sair Vai sair o Tony Love Né Ademar Isso Vai sair o Tony Love Para a entrada Do Zaza Zaza 23 E a saída Do Douglas Saída do Douglas É E o outro Que saiu Foi o Douglas Né Ademar Entrou 15 Que é o Kennerson Trocou um zagueiro Por outro Enquanto você vai vendo A confirmação Da entrada do William com a 19 No lugar do Joel E no Isso no Tocantinópolis No Capital Então Duas alterações feitas Chico Bala Para o cruzamento Levantou para a área E a bola batida Vai para fora É Bela jogada Lá do William Se vai no gol Se ele faz o gol Era para Se consagrar Lá o William Na bola do Chico Bala Foi difícil Lá o cruzamento Do Chico Bala Ele conseguiu jogar Para a área O William Tentou lá Uma bicicleta Uma puxeta E acabou errando Alva A bola vai para fora Pela TV Assembleia Pelo Esporte Mais TV No Youtube Pelo canal da equipe Esporte Mais TV No Youtube E também pelo Facebook Da Rádio Litins FM É o campeonato estadual É a decisão É o primeiro jogo Aqui no estádio Nilton Santos Vai bater a falta Lá o time do Capital Tem a bola para levantar Na área E o Cariri Cariri ficou exatamente Lá na sombra Na sombra do poste Da iluminação Aqui do Do Newton Santos Ele para a cobrança Para o levantamento Perna canhota Jogou para a área Vem o desvio E a bola vai para fora O Douglas Desviou tentando A jogada lá Com o Kenerson E a bola acabou Saindo Indo embora Para a linha de fundo Sai jogando lá O jogador Que é o Marconde Passamos de 17 No segundo tempo Aqui no estádio Nilton Santos E o jogo nesse momento Hein, seu Ademar Costa Pois é A equipe do Tocantinópolis Cresceu um pouco No jogo Vinha perdendo De 1 a 0 Tentando Uma reação Nesse segundo tempo O Capital também De vez em quando Chegando lá Mas o Tocantinópolis Voltou com mais disposição Com mais disposição Já conseguiu empatar o jogo E agora está tentando Virar a partida Já que está lá Empatando em 1 a 1 A bola tocada A bola tocada para o William Bateu para o gol Espalma o goleiro Espalma o careca Tira de lá Salva a equipe do Capital De tomar o segundo gol De tomar a virada O William entrou com vontade Teve a pouco Uma bola que ele chutou ali Quase fez o gol Agora Finalizou novamente Goleirão fez lá Uma grande defesa Olha a bola do Marconde Quase se complicou Na frente do Juninho Ela fica lá Para o goleiro Anderson Luiz Chance para um lado O Capital tentou Dar a resposta Sai jogando Tocantinópolis Lembrando que o jogo Da volta Era o próximo domingo Três e meia da tarde No estádio Ribeirão Em Tocantinópolis Aí a bola batida Para o William Tenta lá na frente O William Vai chegar o Caju Cometeu a falta Em cima do Rian O jogo está parado Ali no campo de defesa Favorecendo o time Do Capital Aí as alterações Então Kenerson 15 Confirmando no lugar Do Douglas Troca um zagueiro Por outro O Douglas Sentiu aquela contusão Deixa o campo do jogo O Kenerson com a 15 Já está em campo E tem mais um ali Para receber o atendimento É exatamente lá O Luiz Felipe Veja lá que o Alisson Faz aquele alongamento Tradicional alongamento Lá parece cãibra Na perna esquerda Lá do Do jogador Luiz Felipe Característica de Quando o cara sente cãibra Que faz aquele alongamento Lá daquela Esticada lá no tendão Nos músculos Da perna lá Para poder ver se passa A cãibra Não é? Pois é Os maqueros são chamados Dando aí a outra alteração Do time do capital Tony Love Tony Love Foi embora Entrou Zaza Com a camisa 23 O autor do gol Do time do capital Deixa o campo Portanto Para a entrada Do Zaza Zaza que fez o gol Do empate Lá no No jogo com Bela Vista Na segunda partida Da final Da semifinal Lá no estádio Jorge Filho Em Angico Em Angico No último sábado E depois bateu Pênalti ainda Na série Da disputa de penalidades Bola para o Kenerson Então o capital volta Com aquela dupla de zaga Que vinha jogando Que jogou a maior parte Do campeonato E aí o Washington Passa para o lado direito Da zaga E o Kenerson Vai fazer ali O lado esquerdo Chico Bala Tirou Deu um bicão na bola Com a perna direita Bagagem desviou de cabeça Deu certo A bola chegou para o Everson Tocou no meio Gabriel Caju Ele domina Prende Aí já prendeu demais Já se recompôs A defesa da equipe do capital A bola volta aqui Fica para o Chico Bala Com o pé canhoto Faz o levantamento Afasta Tira de lá o Kenerson A bola vai sair aqui Para a linha lateral Marca aqui O assistente Que é o Cipriano Souza Confirma o Alisson Furtado lateral Para o Chico Bala bater Ele para a cobrança Aí toca na bola Gabriel Caju Tocou ela Vem aqui do lado esquerdo Chico Bala Tem o Caju próximo dele A bola é para o Caju Dominou Pé direito Cruzou para a boca do gol Bola está na área Caiu lá o Everson Manda seguir o árbitro Volta o rebote para o Marcinho Ganha do adversário Ganhou lá do bombado Fica com a bola E é um bom duelo Marcinho bombado Domina lá o Marcinho Faz bom passe Na direita Vem o cruzamento Bola está na área Voltou o rebote Para o Caju Bateu para o gol Pega o goleiro Careca para fazer a defesa Para ficar com ela Para tentar sair jogando Aí o Marcos Arturo O jogo é quente Daqui a pouco Kaique no time do Capital Mais uma mudança Parece que o Luiz Felipe Não vai dar mais para ele Aí vem a batida Dezoito na equipe do Capital E vai empatando em 1x1 contra o Continópolis Kaique número 18 Kaique número 18 no lugar do Luiz Felipe Que é outro que sai Lesionado ali Desgastado fisicamente também Kaique que é volante De origem Mas que também atua como lateral Aí a bola para o Andrezinho Andrezinho perdeu um pênalti no primeiro tempo O jogo está empatado 1x1 Bola para o William Domina o William Carrega Toca pelo meio Para o Caju Entrou bem o Caju Para o drible Para cima do Ibsen Tenta o toque lá pelo meio Afasta, tira A defesa da equipe do Capital Vem o rebote aqui para o Cariri Chegou no Rian Disputa Ela vem de novo para o Cariri Daí para o Kaique Kaique domina a jogada Fica com ela Essa parte do campo aí Já vai fazendo sombra Aqui no estádio Newton Santos Ela bateu no Andrezinho Vai para a linha lateral 23 minutos No segundo tempo 1x1 O jogo está empatado O placar está igual aqui Seu Adhemar Costa É, e o jogo também está igual A equipe do Capital Tenta sair do seu campo de defesa Agora tentando a jogada Um pouco mais aqui Pela esquerda Já que ele Durante todo o jogo Conseguiu fazer as jogadas Pela direita Mas tem procurado Buscá-la pela esquerda Agora também E pela direita Agora nesse segundo tempo Mas o Tocantinópolis É que tem demonstrado Mais qualidade no momento 1x1 Placar igual aqui no estádio Newton Santos Capital tem um Saiu na frente No primeiro tempo Tocantinópolis Empatou Bola do Caju Para o bala Para o cruzamento Ela bateu no Kaique Vai para fora É escanteio Aqui pelo lado esquerdo O Thiago Bagagem Sai lá da área Para vir aqui Para fazer a batida Do escanteio Aí a confirmação Da substituição Luiz Felipe com a 2 Foi embora Entrou o Kaique Número 18 Terceira Substituição Do técnico Fabrício Carvalho Tem mais duas E mais uma parada Para fazer Lembrando que ninguém Mexeu no intervalo Intervalo não conta Como paradas Para substituições Então o Fabrício Tem mais duas Escanteio batido Tira de lá A equipe do Capital Tirou de lá o Kennerson Tenta armar o contra-ataque A bola vem na direita Vem para o Bala Imprime velocidade O Bala Chega bem Para fazer o corte Aqui O Marconde Por baixo Ele cortou O Bala ainda saltou Para evitar o contato A bola levantada Subiu lá o Kennerson Tirou parcialmente O Washington no complemento A bola vai ficando lá Para o Everson Para o Bagagem Levou lá do direito Para o cruzamento Para trás Não tem ninguém Da equipe verde Ali chega tirando Tirando de lá O Ibson A bola está na área Kennerson Tira mais uma Vai chegar aqui o Chaves Vai disputar a bola Com o Juninho Por baixo O Juninho chega Está sentindo lá o Juninho É outro que está sentindo Cãibra Olha só Ele pega lá na Na ponta da chuteira E aí Faz aquele movimento Característico lá De quem está sentindo Cãibra Chega lá o jogador Da equipe do Tocantinópolis Para dar uma ajuda Para ele também O Gabriel Caju Que está por lá Aliás é o Marcos Arthur Que está por lá O jogo está parado Aqui no estádio O Newton Santos Parada técnica Tempo Para análise Do Ademar Costa Um a um Placar Ademar Pois é O Gilmar Há uma diferença Com relação Ao tempo de treinamento Entre as duas equipes E a gente tem falado Isso durante a semana A equipe do Tocantinópolis Foi formada Para disputar A Copa Verde Copa do Brasil E Campeonato Estadual Por enquanto E depois Ainda vem o Campeonato Brasileiro Série D Então O time que está um pouco Mais entrosado Sabe onde colocar a bola Os jogadores já se conhecem Bastante Ao passo Que o time Do Capital Os jogadores Foi chegando De acordo Com o desenrolar Do campeonato E aí Se é aquele tempo Necessário Para treinamento Sem poder forçar Muito o treinamento Então A gente vê daqui Vê daqui Que os jogadores Os jogadores do Capital Estão sentindo Cãibra Sentindo cansaço Porque é um jogo Pegado É um jogo Realmente bastante Disputado Então Fica difícil Correr E disputar Uma partida Melhor entrosado Como a equipe Do Tocantinópolis Que já vem Disputando Astertame E outras competições Mas de qualquer maneira De acordo Com a raça Com a determinação Com o espírito De luta O Capital Vai conseguindo Suportar Tudo isso aí Eu não sei Até o final Do jogo O que vai acontecer Mesmo porque As alterações Que o Capital Fez até agora Os três jogadores Que saíram Saíram levemente Lesionados E não foram Por opções Técnicas E sim Por opções De contusão E dos atletas Não conseguiram Continuar na partida O que acaba Deixando o Capial Em desvantagem Então o Capital Tem que fazer De tudo Para voltar Sua marcação Tentar continuar Marcando E quem sabe Buscar nos contra-ataques Se quiser Garantir Esse empate Ou quem sabe Uma vitória Já o time Do Tocantino Um pouco mais inteiro Pode continuar Fazendo as suas jogadas Por que o time Inteiro fisicamente No momento Pelo menos Dá essa aparência Do que o time Do Capital Lembrando que Esse empate Por enquanto Aqui no estádio Newton Santos Claro que tem jogo Ainda pela frente O Capital pode até Conquistar a vitória Como pode perder O jogo também Mas é o sétimo Empate da equipe Do Capital No campeonato É o décimo jogo É o sétimo empate Da equipe do Capital Claro que aqui Ainda vamos ter Mais 17 minutos 18 minutos Mais os acréscimos Do Alisson Furtado Vai ter a bola O time do Tocantinópolis Lá pela direita Lembrando então Que o Capital Vai empatando Pela sétima vez No campeonato Só na semifinal Foram dois empates Um a um Aqui com Bela Vista Um a um Lá em Angico E decisão Por pênalti O Capital Que tem Duas vitórias E tem uma derrota Na competição Duas vitórias Contando o W.O. Do Palmas Porque vitória Mesmo em campo Foi só aquela Lá em Miracema Placar de 2 a 0 Diante do Tocantins Lá no Castanheirão Ainda na primeira fase Sai jogando ali o Caique O jogador Que é o Rian Toca na bola Joga lá pra frente Chico Bala corta Tira de cabeça Vai sobrar a bola No Caju Lindo chapéu Do Caju Pra cima do Ipsom Tocou pro Bagagem Ele tenta dar sequência Na jogada Chega tirando lá O zagueiro Bola fica no Bombado Toca lá na frente Falta Falta do Marcinho Em cima do Juninho Já batida a falta Bombado Domina Leva lá pelo lado esquerdo Zaza tá pela meia Tá pedindo Bombado tenta o drible Zaza pro cruzamento Jogou pra boca do gol Passa a bola Pra todo mundo Ali o Chico Bala Me parece que ainda Tocou na bola Sobrou aqui para o Bala O outro Bala O do time do Capital Bola na área Voltou Ficou pro time do Capital Tentativa lá do Juninho Toca pra trás Pro Bombado Vai bater dali Bateu em cima do marcador Aí está jogando o Marcinho Corta Vai tirar de lá o Marcinho Prende o Marcinho Tenta por elevação Jogou lá na frente Kennerson Chega tirando Volta o rebote Lá pro Bombado Capital tenta Crescer no jogo Tenta fazer o segundo gol Pra sair Vitorioso Capital que ainda não venceu Jogando aqui no Newton Santos No atual campeonato Como eu falei A única vitória do Capital Dentro de campo Foi aquela 2x0 Lá em Miracema Diante da equipe Do Tocantins de Miracema Passamos de 29 Chegando a meia hora De jogo Segundo tempo Aqui no Newton Santos Jogo de volta Domingo Estádio Ribeirão Em Tocantinópolis Três e meia da tarde Certamente o torcedor verde O torcedor do Tocantinópolis Estará em grande número Pra ver o Tocantinópolis Na quinta final Consecutiva Feito que só o Palmas Teve lá na década Passada A equipe Do Palmas O futebol e regatas Palmas chegou em 5 finais Ganhou 4 Perdeu 1 E aquele perdeu Foi exatamente Pro Tocantinópolis Em 2002 Aqui mesmo No Newton Santos O Palmas foi finalista 2000 2001 Foi bicampeão Depois perdeu 2002 Pro Tocantinópolis Aí ganhou 2003 2004 Aí vem bola na área Tira de lá O Chico Bala Fica sentindo lá O árbitro Vai parar o jogo Ele vai parar o jogo Vai dar o que? Vai dar a falta E o amarelo Para o Andrezinho Amarelo Para o Andrezinho Camisa 7 Do time Do Tocantinópolis E o Chico Bala Ficou sentindo o choque lá Tá caído lá na área Até agora O Chico Bala Amarelo Para o Andrezinho Mais um jogador Pendurado no jogo Tocantinópolis Chaves Joel Que já deixou o campo E agora o Andrezinho No capital Douglas Além do Bombado E o Juninho E teve aquele amarelo Também para o O jogador Gustavo No banco de reservas Daí a falta é boa Pois é E o Andrezinho Que recebeu o amarelo Vai deixar o campo de jogo Já estava determinado Que ele sairia O número 7 Andrezinho Para a entrada Do 17 Que é justamente O Wellington Na equipe Do Tocantinópolis O Wellington Júnior Camisa 17 Vai entrar Olha ele aí No detalhe O Andrezinho Vai deixar o campo de jogo Aqui no Newton Santos O Wellington Júnior Camisa 17 No lugar do Andrezinho Andrezinho Que tomou o amarelo E vai deixar o campo de jogo Então aí O camisa 7 Andrezinho Faz de conta que não é com ele O árbitro O quarto árbitro Ali o Tarcísio Matos Levanta a placa O Andrezinho Vai sair lá pelo fundo do campo Lá pela linha de fundo Andrezinho Deixando o campo de jogo Para a entrada Do Wellington Júnior Camisa 17 É a terceira Do Jairo Nascimento Cansou também o Andrezinho Cansou Correu muito Correu muito Se entregou muito Marcou também E aí o time do Capital Tem a falta para bater Contra o Bela Vista O jogador Cariri fez um quase Dessa posição aí Ele na bola O Rian também está por ali 2-4 na barreira Bola batida Agora ele bateu por cima Ficou na barreira Aí voltaram o rebote Lá para o Kennerson Chegou disputando lá O jogador que era o William Lançamento chega lá Do lado esquerdo Vem cruzamento para a área Tira de lá o Marcos Arthur Na tentativa do Juninho De fazer o cruzamento Lá para a área A bola veio rasteira Foi embora Foi para a linha de fundo É escanteio lá pela esquerda Capital tenta Fazer um segundo gol Para sair daqui vitorioso Expectativa do torcedor Do Tocantinópolis Do Capital também É bom o público Esse lado aqui Das cabines de imprensa Do estádio Newton Santos Tem muita gente Vem batida do escanteio Bola tocada lá para a área Desvio Ela vai sobrar aqui Para o Washington Corre atrás Para ficar com o rebote Domina Toca para trás Deixa aqui para o Bala Bala joga para a área Tirou Errado Lá tirou esquisito Lá o Chico Bala E aí ele toca para fora Ele levanta lá O braço direito Pede desculpas A bola foi tocada Pelo Chico Bala Depois ele deu um bico Jogou para a linha de fundo Cedeu o escanteio Que o Cariri vai bater Aqui pela direita O Cariri Para a cobrança Do escanteio Time do Capital Na tentativa de fazer O segundo gol O Kennerson Pede a bola Lá na área Prepara o Cariri Pé canhoto Jogou na primeira trave Primeiro desvio Sobrou para o Bala Tentou levar para a direita Para a esquerda A bola bateu nele Wellington Junior Toma a bola Fica com ela Levou pelo lado direito Vai chegar o Bombado Dá um bico na bola Põe para a linha lateral É lateral Bola para a equipe Do Tocantinópolis Lá pela direita Aí sai jogando O time verde Bola no meio Para o Everson Everson domina a jogada Chico Bala Domina a jogada Tocou para o Everson Na entrada da área Muito forte a bola Para ele Chega tirando lá o Ibson Aí tenta o lançamento Bola esticada Marcondi corre atrás da bola Corre também lá o Jogador que era o Anderson Luiz E aí ele tocou para o Marcinho Tranquilizou tudo lá Deixou para No meio ali A bola chegando para o Chaves Faz o passe aqui Para o Wellington Junior Lá do direito ele domina Tocou a bola Tentou o passe Kaique chega tirando Cortou parcialmente lá O Thiago Bagagem No perde e ganha Ela vai ficando ali Para o Cariri Toca para trás Toca errado Fica lá para o Chico Bala Busca o cruzamento Jogou para a área Afasta Tira de lá o Washington Rian Sai jogando o Rian Toca para trás Kaique Vai chegar o Caju Tocou para o Everson A bola passa por ele Cansado também o Everson Mais uma bola que ele não consegue dominar Parece desgastado Fisicamente também o Everson Marcinho Tenta levar o Marcinho Levou o primeiro Tenta levar o segundo Vai aos trancos e barrancos Levando essa bola Chega a tira de lá o Chaves Voltou para o Caju Bateu de primeira Everson Erra de novo o Everson Erra mais um passo Bombado Tenta cruzar o passe A bola esticada Muito forte Vai chegar ali Tira o Marconde Chico Bala Toca lá para frente Vai chegar ali O time do Tocantinópolis Para tomar essa bola Na área Penalty Penalty Para o Tocantinópolis O William Ganhou a bola do adversário Invadiu E aí tem Tem cartão amarelo Tem cartão amarelo Foi para o Washington Foi isso Ademar? É verdade O Washington acabou sendo premiado Com o cartão amarelo Penalidade máxima A favor do Tocantinópolis Amarelo para o Washington Olha só A jogada do William Ele invadiu a área Foi derrubado Pelo Washington Falta nele Vamos ver outra vez Olha só Olha ele estica a perna direita Atinge o William Vai ter a chance Aí o time do Tocantinópolis De pular na frente Vai mudar o time do capital Hein? Cariri Vão entrar na equipe do capital Ailton 20 Isaac 17 17 para Isaac Lugar do Cariri E saindo também o Juninho Número 7 Para a entrada de Ailton Número 20 Duas alterações na equipe do capital Isaac 17 então No lugar do Juninho Isso Foi embora com a 7 E o Cariri também deixa o campo de jogo Para a entrada do Ailton Isso Ailton vai embora Entra no jogo com a 20 No lugar do Cariri 20 Ailton No lugar do Cariri Entrando também Portanto Isaac com a 17 No lugar do Camisa 7 O Juninho Vai bater o William Ele sofreu o pênalti Ele vai bater Ele tem a chance de botar O Tocantinópolis na frente Aqui no Newton Santos 37 minutos Vai bater o William Lembrando que o Tocantinópolis Já perdeu um pênalti No primeiro tempo A penalidade sofrida E aí Amarelo para o Rian Cartão amarelo para o Rian Por reclamação Ele peitou lá o Alisson Furtado Ficaram discutindo lá O Rian Toma o amarelo Chega também lá O outro jogador da equipe do capital É o O Zaza Que está por ali também reclamando A penalidade está amarela Reclamando do pênalti ainda Já já o Ademar informa O Rian continua reclamando É, vai acabar sendo expulso Está reclamando demais o Rian Vai bater o William Ele para a bola Duelo dele com o Careca O Andrezinho no primeiro tempo Chutou o pênalti para fora O William tem a chance agora De botar o Tocantinópolis na frente Com a perna canhota Ele vai bater Toma a distância Tem autorização Partiu para a bola Perna à esquerda Gol Do Tocantinópolis William Batendo o pênalti Pé esquerdo na bola Canto esquerdo do Careca Não dá a mínima chance para o goleiro William Faz o gol Vira o jogo Põe o verde na frente Aqui no estádio Newton Santos Aos 38 minutos O William de pênalti Faz o gol Terceiro dele no campeonato Dois para o Tocantinópolis De virada Um para a equipe do capital Na frente o verde Na frente o Tocantinópolis Ademar Costa Pois é bem cobrado o William Dessa vez Ele teve muita calma Muita paciência Careca Riscou o canto direito O William colocou a sua esquerda Passando o Tocantinópolis A frente Agora no estádio Newton Santos Capital 1 Tocantinópolis 2 Na primeira partida decisiva Do Tocantinense 2023 Aí tenta o capital Tenta dar o troco 2x1 Tocantinópolis Muito obrigado a galera Que está com a gente Na TV Assembleia Você no Youtube No canal da Equipe Esporte Mais TV Pessoal do Facebook Da Rádio Unitins FM Da Rádio Hits FM De Augustinópolis Em toda a rede Hits Muito obrigado Pela grande audiência Aí a bola levantada na área Volta Volta lá para o Isaac Entrada da área Ele tentou ajeitar Ela vem para o Kaique Kaique tocou para o Bala Marquinha o Bala O Kaique passou O Bala prende Bala disputando a bola com o outro Vem cruzamento Afasta Tira de lá o zagueiro E aí o Bala no complemento Joga a bola lá para frente Vai chegar o William E o William entrou muito bem no jogo O Joel fez o gol de empate O William marcou Segundo gol Gol da virada Agora disputa lá do Jogador que era o Everson Com o Bombado Os dois que estão caídos lá O árbitro manda seguir E o Tocantinópolis vai Vai mudar de novo ali O time verde É o Tocantinópolis Agora quer reforçar a sua defesa Saindo o número 2 Marinho Para a entrada de Da Silva Número 22 Marinho 2 Deixa o campo Da Silva 22 Entra no lugar do Marinho É um que está indo embora Sai lentamente ali E o Marcinho Entrando o Da Silva No lugar do Marcinho E o Pidele Pidele número 15 Vai entrar no jogo também A outra alteração é o Pidele E quem vai sair é o Everson Que saiu lá do outro lado Everson vai embora Pidele Ele tira um atacante Bota um volante Vai fechar o time Vai tentar segurar o 2x1 No placar Quarenta Quase 41 de jogo Bola vem aqui para o Kaique Vem o Capital Para o cruzamento Levantou para a boca do gol Subiu Tirou de lá O zagueiro Tirou de lá o Marcos Arthur Aí vai ter a tentativa Do contra-ataque Kennerson Tira de lá A bola vai sobrando lá Para o Bombado Bombado domina a jogada Lá pelo lado esquerdo O Capital tenta Por elevação A bola é tocada Lá do lado esquerdo O Capital tenta chegar Falta Marca o árbitro Falta do Marcos Arthur Tá caído lá O jogador da equipe do Capital Será que vai ter amarelo Para o Marcos Arthur O Alisson Chama lá o Marcos Arthur Tira ele lá do Do bolo E vai aplicar o amarelo Para o zagueiro Camisa 3 Da equipe do Tocantinópolis Mais um amarelado No jogo Olha de novo A falta Ele foi imprudente O Marcos Arthur O zagueirão da camisa 3 E o Capital vai ter a falta Para bater Lembrando que agora Ninguém mexe mais O Tocantinópolis fez as 5 E a equipe do Capital Também Então nem o Jairo Nascimento Do Tocantinópolis Nem o Fabrício Carvalho Do Capital Ninguém muda mais no jogo Agora o que pode mudar Aí é posicionamento em campo Taticamente eles podem mudar Mas substituições Cada um já fez As 5 que eles tinham Direito aí de fazer O Bombado Está preparando lá Para fazer a cobrança Vamos vendo lá também O Y está na bola Quem cobra hein Vem batida Y Com desvio A bola vai para fora É só tiro de meta Está marcando lá O Alisson furtado Aos 42 Quase 43 Olha só como ela foi desviada Desviada exatamente Pelo camisa 20 Que é o Ailton Que estava lá na área Mas ele errou o Alva A bola foi embora Finalzinho de jogo Ademar 42 Quase 43 Pois é É um jogo Que o Tocantinópolis Para o segundo tempo Veio em busca De virar De buscar o jogo Jogou melhor Do que a etapa inicial Merece o placar Acabou perdendo Uma penalidade máxima Durante a partida O Tocantinópolis Joga um pouco melhor Pelo seu condicionamento físico Eu disse que O preparo físico Ia prejudicar A equipe do Capital E está visível Realmente que o Capital Está sentindo fisicamente Neste finalzinho de jogo Porque os jogadores Foram contratados Durante a competição Sem tempo real De treinamento Muita chuva Muita coisa E por isso Fisicamente O time do Tocantinópolis Tem mais conjunto Está mais inteiro Fisicamente E por isso Está na frente Vencendo o Capital Pelo placar de dois tempos Sai jogando aqui O time do Capital A bola vem no Kaique Trabalha com a perna à esquerda Tocou mais à frente Ela volta para o Kaique Aí toca no meio Deixou bola para o Rian 2 a 1 Tocantinópolis de virada Vai ganhando o jogo Capital saiu na frente No primeiro tempo Com o gol do Tony Love Batendo o pênalti O Capital teve a chance Ainda no primeiro tempo De igualar o placar Com o Andrezinho Aos 46 Também de pênalti Que ele chutou para fora E aí no segundo tempo O Joel empatou aos 9 E o William Aos 38 De pênalti Fez o gol Que por enquanto Vai garantindo a vitória Olha a bola na área Vai fazendo fila Está valendo Tudo isso aí Anderson Luiz Sai da meta Para fazer a defesa Foi fazendo fila O jogador Zazala na área Olha só Como ela bateu Um bateu no outro O Alisson Imediatamente Já disse que não foi nada E aí vai Vai parar o jogo Porque tem um jogador Do Tocantinópolis Caído lá É exatamente O Thiago Bagagem Que está caído lá O camisa 8 Do time do Tocantinópolis Que não pode mais mudar E esse finalzinho de jogo A confirmação aí Da entrada Da Silva 22 No lugar do Marcinho Marcinho é outro Que saiu Bem desgastado Fisicamente Está parado o jogo Aqui no Newton Santos Já já vai subir A placa dos acréscimos O Tocantinópolis De virada Vai ganhando Sete minutos Sete minutos E acréscimos Aponta aí O Alisson Furtado Com as imagens Do Deusimar Bispo Do Edmar Rodrigues Na direção de imagens Do Orlan Tavares Comentários E reportagens Do Ademar Costa Estádio Newton Santos Final Campeonato Estadual Primeiro jogo Um pro Capital Dois pro Tocantinópolis Agora vai subir A placa aí Do Quarto árbitro Que é o Tarcísio Nascimento Matos Indicando os sete minutos Que nós já Havíamos captado ali Através das imagens Do Deusimar E do Edmar Aí a bola tocada Vem aqui do lado esquerdo Wellington Júnior Gabriel Caju Wellington está pelo meio Tentativa é com o William O William entrou Numa disposição Um negócio impressionante Fez o gol Sofreu o pênalti Fez o gol da virada Vai brigando ali Pela bola Desde que Ele substituiu Aí o Joel Entrou bem o William O bagagem está pronto Ali para retornar A bola fica para o bombado Puxa para o meio Quarenta e seis Ele deu o jogo até Quarenta e sete Bola na entrada da área Tentativa do tiro Para o gol do Ailton Voltou a bola Novo tiro Agora do bombado De novo explodiu na zaga Vai correr lá o Marcos Arthur Para evitar a saída Para evitar o escanteio Dá um bico na bola Joga lá para frente Vai brigar o William Chega com ele o Kennerson Kennerson toca para trás Vai chamar o Careca Para sair jogando lá o goleiro Marcos Arthur É a confirmação Daquele cartão amarelo Então no Tocantinópolis Marcos Arthur Chaves Andrezinho E Joel Que já deixaram o campo de jogo Além do Gustavo Que nem entrou no jogo No banco de reservas O Gustavo tomou o amarelo Bombado Tenta o drible Tenta botar na frente Da Silva Não consegue tirar Bombado tocou para a entrada da área Chegou tirando lá Esquisito lá o zagueiro Chico Bala Toca de cabeça Ela fica para o da Silva Aí domina o lateral Tenta o passe A bola vai bater E vai voltar outra vez Tocantinópolis precipitado Aí nessa saída de bola Capital que teve amarelo Para o goleiro Careca Para o Douglas Para o Washington Além do Rian E o Juninho Vem capital de novo Novo cruzamento Bola esticada É muito forte Vai sair Vai para a linha de fundo Marca lá o Cipriano Souza Saída de bola Posse de bola para o goleiro Anderson Luiz Saíram jogando 47,5 O jogo vai até 52 Aqui prometeu Alisson Furtado Muito obrigado a você Que está conosco Pela TV Assembleia Galera que está com a gente Também na rádio Hits FM lá de Augustinópolis De toda a região De todo o estado Gabriel Caju Toca de cabeça Tenta o Wellington Júnior Chegou o Kaique Bota a bola para fora Confirmação aí Da entrada do da Silva No lugar do Marcinho É lateral para a equipe verde Aqui está marcando o árbitro E aí o Chico Bala Vai chegando ali Para fazer a cobrança E sem pressa nenhuma Para bater Agora é o Tocantinópolis Que dá aquela desacelerada No jogo Wellington Júnior Tenta ganhar Está marcado lá pelo Kaique O árbitro vai acompanhando Ali de perto O Caju chega também Na disputa Kaique Caiu lá Rian chega na bola Consegue tirar Chico Bala Tenta botar na frente O Bala Falta do Chico Bala Bateu rapidinho Zaza Cobrou rapidinho Deixou no Isaac Isaac tenta o passe Erra Ela fica para o Marconde Marconde dominou Limpa a jogada Tocou para o Chico Bala Para o Caju É o Tocantinópolis Tentando um terceiro gol Para dar um pouco mais de tranquilidade Enfia a bola na área Buscava a jogada Com o Wellington Júnior Chega bem o zagueiro Bem o Washington Faz a leitura Faz corretamente A leitura da jogada Bota para fora Sede o lateral Aqui pelo lado esquerdo Você que está conosco Pela TV Assembleia Finalzinho de jogo Aqui no Newton Santos Estamos nos acréscimos 2 a 1 Tocantinópolis Vai ganhando de virada Vai conquistando Mais uma vitória No campeonato Capital vai conhecendo A segunda derrota Na competição A outra foi aqui No Newton Santos Também Para o Interporto Aí a bola vai chegando Lá para o Wellington Júnior E a derrota Para o Interporto Também por 2 a 1 O Wellington Júnior Briga pela bola Falta Falta para a equipe Do Capital Está marcando o árbitro 49 Mais 3 minutos Aqui para acabar O Tocantinópolis O Tocantinópolis Vai levando para casa Um grande resultado De virada Vai conquistando a vitória O Capital vai ter que buscar Se terminar assim Uma vitória Por um gol de diferença Lá no Ribeirão Para levar a decisão Para os pênaltis Ficando assim O Tocantinópolis Passaria a jogar Por um empate Para ser o campeão Para ser tricampeão Chico Bala Tira de cabeça Bota a bola para fora Agora jogar essa bola Para o Marquinho Bala Disputar com o Chico Bala Aí é complicado Para disputar de cabeça Que eu digo Por baixo O Bala O Balinha Vamos chamar assim Pode até levar vantagem Mas por cima Dificilmente o Chico Bala Vai perder para ele Aí a falta marcada Falta foi do Bidelli Marcou lá o árbitro O Capital ainda vai ter A bola para levantar na área 50 minutos Ele prometeu o jogo Até 52 Vai bater aqui o Ibson Ibson está Na bola Camisa 5 Prepara lá a cobrança Vai para o levantamento Só o Caju na barreira Só o Gabriel Caju Vai bater O Ibson Vai para o levantamento Vai jogar a bola para a área O Capital ainda acredita No gol de empate Estava vencendo por um a zero Tomou a virada Ibson para a bola Pecanhoto Levantou lá para a boca do gol Tentativa do desvio Tira Tira o marcador O Ellington Júnior Chegou O time do Capital Briga Reclama Ela fica para o Ibson Tenta invadir a área Pelo lado direito Ela ficou aqui Para o Bala Aí o Chico Bala Dá um bico na bola Põe para a linha lateral O Marquinho Bala disputou O Chico Bala chegou Deu um bico na bola Jogou para a linha de lado Aí o Gandulas precipitou Jogou uma segunda bola no campo 51 Entramos no último minuto Vai terminar o jogo aqui Vai bater o Kaique Avisou que vai levantar na área Alçou bola lá para a entrada da área Chico Bala tira parcialmente Um toque de cabeça Nas mãos do Anderson Anderson Luiz Fica com ela Faz a catada Para ganhar tempo ali também Vamos chegando a 52 Que prometeu o Alisson Apita o árbitro do jogo Terminou aqui no Newton Santos Um para o Capital Dois para o Tocantinópolis De virada O Tocantinópolis ganha o jogo Leva o empate para o jogo da volta No estádio Ribeirão No próximo domingo No domingo de Páscoa O Tocantinópolis vai decidir em casa Tendo aí a chance De conquistar o tricampeonato Seguido De chegar ao sexto título De campeão estadual E o Capital Que perde por um gol de diferença Vai ter que fazer dois De diferença Para ser campeão no tempo normal Ou um gol de diferença Para ficar Para levar a decisão Para disputa de penalidades Lá no estádio Ribeirão Em Tocantinópolis No próximo domingo Quando teremos o segundo jogo O jogo da volta A partida que vai decidir o campeonato Fala Ademar Bom, aqui o Zaza Reclamando de que Zaza? Do peixe que foi lá Foi peixe? Foi peixe claro Só tem para a gente Para ele não tem Porque é isso aqui É por isso que o campeonato É desse jeito aí Se é desse jeito Se aqui em casa Foi desse jeito Imagina lá Foi peixe claro Todo mundo viu Só se não fosse aqui Não viu um peixe desse na mão Mas tirou a bola com a mão Tá aí o Zaza Que tiraram a bola com a mão Tiraram a bola com a mão Naquele lance lá Vamos ver aqui os jogadores Do Tocantinópolis Saindo por aqui O Tocantinópolis Consegue ver Cadê o Cadê o Willian? Vou procurar o Willian por aqui Cadê? Tá aí Aqui o grande Willian E aí Willian Fez a jogada Foi lá E acabou deixando o seu É Isso eu acho que o nome disso Total 100% é grupo É A partir do momento que a gente Teve essa identidade De ter um grupo De ter um elenco Acho que Todos nós Fomos abençoados E hoje Foi um dia especial Entrei no jogo Pude fazer O que eu mais gosto de fazer Sofri o pênalti E graças a Deus Converti em gol É Não estamos Não ganhamos nada A gente vai continuar Com os pés no chão Humildade E o melhor está por vir Não ganhamos nada Eu creio que o melhor ainda Está por vir Ok Tá aí o Willian Vou falar com o outro O Joel Joel de vez em quando Tem dado Já errou até pênalti Mas de vez em quando Deixa o seu lá Né Joel Isso aí é do centroavante Acontece O Andrézinho perder hoje Normal Quem vai ter De vez em quando acontece Claro que a gente trabalha Para não acontecer isso Mas a gente está sujeito A essas coisas Pois graças a Deus Tivemos uma chance boa De fazer o gol Com o Bilal A gente conseguiu a vitória Mas são dois jogos 180 minutos Vou descansar E conseguir a vitória Na casa Está aí o grande Joel Bom conversamos então Com os dois hastileiros Do lado do Tocantinópolis O Tony Love Foi embora mais cedo Não deu para a gente Falar com ele Mas vamos tentar Conversar aqui com o pessoal Vamos ver se o Coneca Teria alguma explicação aí O time estava muito bem De repente acabou levando Os dois gols Muito bem Foi um grande jogo Digno de final Para quem estava assistindo Acho que foi um espetáculo Acho que o Tec viu Que o Capital está Para brigar pelo título Porque no começo Antes da classificação Eles estavam querendo Escolher o Capital Na SEM Eu acho que eles acharam Que isso é um jogo fácil Mas o Capital mostrou sua força Foi um grande jogo Acho que queremos bem mais Que eles chegaram Duas vezes ali Dos detalhes Um pênalti Eles perderam Se converteram Mas isso é jogo Essa final está completamente Aberta para o jogo Lá em Tocantinópolis E o Capital vai com tudo Para lá Eu tenho dito Que o Tocantinópolis Vem jogando junto Há muito tempo Copa Verde Copa do Brasil O Tocantinense Enquanto que o Capital Foi montando o seu time Durante a competição E aí faltou tempo Para ter um melhor entrosamento E o preparo físico Concorda comigo Ou discorda? Concordo Concordo plenamente Acho que o Tocantinópolis É um time que vem junto Há bastante tempo Sai duas, três peças Mas chegam mais três No mesmo nível E são bem entrosados O treinador está Há bastante tempo Fazendo um belo trabalho O Capital começou Com uma equipe bem nova Os garotos da base A gente foi chegando Para agregar Graças a Deus Deu certo Conquistamos o principal objetivo Que era a classificação De um jogo bem difícil Em Bela Vista Mas eu acho que isso aí A gente está encaixando Encaixou a forma de jogar Do meu para o fim E vamos buscar esse título ali Tem chance de virar o jogo lá? Muita, muita chance Muita chance Mostramos isso hoje Ok, está aí então o Careca E com as palavras do Careca Eu vou encerrando A minha participação Nesta jornada esportiva Mais uma vez Agradecendo a grande audiência Que tivemos aí Para mais de 90 municípios Do estado do Tocantins Pela TV Assembleia Pela Rádio Hits Lá de Augustinópolis Pelo Facebook Da Unitins Pelo canal do YouTube Esporte Mais TV Muito obrigado a todos Por essa audiência E claro A outra decisão Acontece no próximo domingo Na cidade de Tocantinópolis E se Deus quiser Lá estaremos mais uma vez Um abraço a todos E é com vocês João Arsantos Muito bem Jogo terminado então Aqui no estádio Newton Santos Vai com Deus Franklin Um abraço Muito obrigado a você Que nos acompanhou Galera que esteve conosco No Facebook Da Rádio Unitins FM Pela Rádio Hits FM De Augustinópolis Pela Rede Hits FM Um abraço também Para a galera que acompanhou A gente pela TV Assembleia E pelo YouTube No canal da equipe Esporte Mais TV Com as imagens Do Edmar Rodrigues Do Deusimar Bispo Direção de imagens Do Orlan Tavares Reportagens E comentários Do Edmar Costa Dois para o Tocantinópolis De virada Um para o capital Tocantinópolis saiu na frente Com o Tony Love De pênalti Aos 17 da primeira etapa No segundo tempo Joel Aos 9 William de pênalti Aos 38 Fizeram os gols Da virada Do Tocantinópolis Que ainda perdeu Um pênalti Com o Andrezinho Aos 46 Do primeiro tempo Muito obrigado a todos Forte abraço Obrigado pela audiência Domingo que vem Três e meia da tarde Tem mais A bola vai rolar No segundo jogo No estádio Ribeirão Em Tocantinópolis Domingo de Páscoa Aí Tocantinópolis Em capital E vamos conhecer O campeão de 2023 Um abraço a você Que esteve conosco Campeonato Estadual 2023 É na TV Assembleia E no Esporte Mais TV E no Esporte Mais TV Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV A maior audiência esportiva Tocantinense No canal do Youtube Esporte Mais TV No Instagram No Facebook E no site Esporte Mais TV Venha anunciar conosco E seja também Um campeão de vendas Fone Meia três nove oito quatro oito sete três dois sete meia Churrascaria Portal do Sul Onde você encontra o melhor rodízio da capital Em um espaço amplo e agradável Servimos rodízio e self-service no quilo Com trinta e cinco variedades e saladas Quarenta variedades de pratos quentes Carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina Além de carne suína Carneiro, frango e peixe Contamos também com treze tipos de sobremesa No Portal do Sul Enquanto você saboreia tudo isso O seu filho tem um espaço especial para ele Funcionamos todos os dias das onze às quinze horas Churrascaria Portal do Sul O seu almoço merece o melhor churrasco Acompanhe pela Rádio Unitins FM Canal do Youtube Esporte Mais Site Esporte Mais TV O programa Esporte Mais De segunda a sexta De uma às duas da tarde E fique por dentro das principais notícias locais Regionais, nacionais e internacionais Esporte Mais O programa mais tradicional e profissional do Tocantins Unitins Universidade Estadual do Tocantins Campos em Palmas Paraíso Algotinópolis e Diamópolis Unitins Universidade Estadual do Tocantins É pública, é de qualidade Reitor Augusto Rezende Federação Tocantinense de Futebol Seriedade na organização das competições esportivas Valorizando o nosso futebol tocantinense Presidente, Leomar Quintanilha Super Casa de Carnes Globo Grande variedade Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Mercado Pavaria Mercuras Frutaria A melhor casa de carnes da cidade A nossa família é sua família Com um atendimento personalizado Gelo, refrigerantes, bebidas variadas Carfão e churrasqueira e carnes temperadas Na 208 sumo Salgados e variedades Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade Vai lá pessoal No Compadre Gonçalves Na 208 sumo Super Casa de Carnes Globo Alto padrão de qualidade E aí E aí Música Música